Muito bem. Bom dia. Pedimos desculpas pelos últimos ajustes técnicos que fizemos hoje pela manhã. Bom, agora acho que está tudo pronto. Espero que esse tom de cor de rosa que está aí na tela, espero que isso aqui vá sumir nos slides que eu vou apresentar daqui a pouco. Porque se tudo estiver colorido de rosa, nós, é claro, veríamos a vida em cor de rosa. Mas, ao mesmo tempo, atrapalharia muitas imagens que eu gostaria de apresentar hoje. Bem, para não esquecer, porque ontem eu esqueci algumas coisas. Então, para não esquecer, eu gostaria de iniciar dando algumas indicações de encontros sobre formas múltiplas. O primeiro encontro que eu não consegui ter ontem foi com o dia do psicólogo, a festa do psicólogo que ocorreu ontem e que Andrés me lembrou no início da apresentação. Então, eu esqueci de desejar a vocês ontem e que eu esqueci de desejar a vocês ontem um feliz dia do psicólogo, do fundo do coração. E, para não esquecer também, gostaria de dar a vocês o meu endereço de e-mail, onde vocês poderão continuar ou prosseguir nessa troca após esse encontro. Vocês podem, então, entrar em contato diretamente comigo, se quiserem textos complementares, muitos estão em francês, alguns em inglês, outros textos ainda mais raros em espanhol, e, se me lembro bem, apenas um texto em português. Mas, Andrés me diz que, certamente, haverá, em breve, um número maior de textos em português. Haverá o lançamento de alguns textos ou obras se referindo a apresentações minhas aqui em São Paulo, portanto, em português. Portanto, não hesitem em entrar em contato comigo, a gente pode até misturar os idiomas, eu, quando me comunico com Andrés, por e-mail, a gente mistura espanhol, inglês, francês, português, e a gente se entende muito bem. Então, poderemos proceder da mesma forma. Também gostaria de remeter a dois outros encontros, então, que se referem à minha agenda, meu programa para os próximos dias, então, um encontro que foi adiado, ou cuja data foi mudada, então, há uma exposição, será que dá para ver, é legível aqui? Então, há uma exposição atualmente em São Paulo, e eu não tive a oportunidade de ver, mas eu sei que, nesta exposição, a exposição do Caravaggio, vocês irão ver uma tela, e eu, se tiver tempo, gostaria de me referir a essa tela hoje, tenho certeza que vou tomar um tempo para isso, que trata-se, normalmente, de uma cabeça de Medusa, que está sendo exposta atualmente no Museu de Arte de São Paulo, e, portanto, convido a todos que vejam essa tela e esse pintor extraordinário, que é um desinventor, que se chama Caravaggio, e que é um dos inventores, provavelmente, do que nós chamamos de que era o escuro, essa mistura de luz e sombra, que ele tratou com muita maestria e muita mágica. Ele é um personagem que também teve uma vida muito interessante, não vou ter tempo de falar a respeito dele, mas, enfim, aprecio muito a obra e a vida desse pintor. Portanto, convido a todos a irem ver essa exposição, que se encontra no Museu de Arte de São Paulo, no máximo, na Paulista, e, aliás, não posso falar a respeito da própria exposição, posso falar durante muito tempo sobre o Caravaggio, mas não sobre a exposição, porque eu não ainda fui lá. E o segundo convite seria a uma outra exposição, que também se refere ao que eu vou apresentar hoje pela manhã, e trata-se da exposição da Escola de Impressionistas de Paris, reunindo várias obras, que são do Museu de Arte de Paris. Bom, então, essas obras agora não dá para vê-las em Paris, então, como eu não posso vê-las em Paris, eu vim vê-las aqui em São Paulo. Entre várias obras aqui expostas, as obras de alguém, do qual vou falar longamente hoje, trata-se do pintor Jorge Serrat, que foi muito importante na história da corrente Fenômeno Estrutural, a qual eu me ligo, e, então, utilizando elementos da pintura e transpondo esses elementos aos desenhos e pinturas infantis. A minha apresentação terá como foco o tema que nós iniciamos ontem, ou seja, o silêncio, a ausência, e a espera. Vou falar sobre a obra de Jorge Serrat, espero que essas obras irão a tocar vocês, espero que não estejam todas em cor-de-rosa, seria uma pena. Bom, então, gostaria de poder mostrar a vocês essas pinturas em todo o esplendor de suas cores. Muito bem, então, esses dois encontros, eles serão interessantes de ter, e agora, então, vamos prosseguir no diálogo que iniciamos ontem. E convido a todos a prosseguir esse diálogo através do e-mail. Eu poderia enviar a vocês textos, conferências, palestras, para quem lê em francesa, às vezes é mais fácil ler do que falar. Eu sei bem, às vezes as viagens me mostram isso, e teria todo o prazer em enviar esses textos. E é claro que vocês também podem passar por intermédio do Andrés para entrar em contato comigo através de outras formas. Bem, vamos ver o que, vamos ver se as telas vão aparecer também em cor-de-rosa. Hum, seria desastroso. Infelizmente. Bom, vou desligar e ligar novamente. Ontem nós não tivemos nenhum problema com isso. E hoje o rosa chegou. É, realmente vai ser um problema. É, é um problema técnico. Bom, vamos ver daqui a pouco com as duas pessoas que lidam com essa parte técnica. Porque eu vou falar muito a respeito da cor, então... Bom, vamos ver. Bem, voltando ao que nós falamos ontem, nós falamos muito a respeito de um primeiro conceito. Trata-se da ausência, o conceito de ausência. Esses três conceitos, a ausência, o silêncio e a espera, são três conceitos ligados entre si, na minha opinião. Eu gostaria de me referir a um autor de quem falei ontem. Eugênia Minkowski, que estudou todos os aspectos fenomenológicos relacionados à temporalidade e o espaço, e que escreveu um livro que se chama O Tempo Vivido. Parece que foi traduzido aqui para o português. Foi traduzido, Andrés? Ou Jacqueline? Le Tempo Vécu. Esse livro foi traduzido para o português? Domingos Kouksky, porque é um dos seus livros mais conhecidos. E é um livro que eu recomendo, recomendo a leitura. Em outros textos do Minkowski, ele tentou analisar conceitos bastante fundamentais da existência. E ele faz isso a respeito do silêncio, tentando então fazer uma análise fenomenológica do silêncio. Então, eu gostaria de dar a palavra a ele, para falar a respeito desse silêncio. E vou me referir a essa obra, Tempo Vivido. E há uma outra obra que se chama Ver e Cosmologia, em direção a uma cosmologia. E Minkowski diz o seguinte, para a ciência, a situação parece clara no que se refere ao silêncio. O silêncio e a escuridão se reduzem à ausência de elementos excitantes ou excitadores. Então, o esclarecimento que Andrés me dá é que le temps vécu não foi traduzido para o português, mas existe uma tradução em espanhol, e ele poderá dar a referência daqui a pouco. Então, o Minkowski diz que o silêncio e o escuro, a escuridão, para a ciência, para uma abordagem científica, se reduzem a uma ausência de elementos de excitação, elementos auditivos, no primeiro caso, e visuais no segundo. Ou seja, o silêncio, para a ciência, é quando não ouvimos barulho, e quando estamos no escuro, ou na escuridão, para a ciência, é quando não vemos, não estamos vendo nada. Então, esta é a abordagem do Minkowski, que é uma abordagem científica ou racional, e até poderíamos dizer que essa abordagem científica remete a uma abordagem popular. Claro, se você perguntar a alguém o que é o silêncio, ele vai ver, é uma situação onde não há barulho, o que é a escuridão, uma situação onde não se enxerga nada. Essa seria a abordagem imediata ou racional. Minkowski, como bom fenomenólogo, ele desconfia dessas abordagens racionais, e desses pares de oposição, que parecem ser fáceis demais. Portanto, ele coloca uma oposição entre o silêncio e a escuridão, e outros registros. Ele tenta analisá-los de uma forma mais qualitativa. Ou seja, tem aquela abordagem, ou tudo ou nada, ou está acesa, ou está desligada, a luz acesa se vê, a luz desligada não se vê, enfim, trata-se de uma abordagem racional. Mas fora essa abordagem racional, existe uma abordagem mais qualitativa. Muitas vezes, Minkowski tem abordagens dos fenômenos psicológicos em termos mais qualitativos do que quantitativos. Então, o que ele opõe ao registro do silêncio e ao registro... O registro da escuridão é o registro do solenel e o registro do misterioso. E volto, então, ao meu exemplo de ontem, que, bom, a intérprete de hoje não estava aqui ontem, mas, enfim, trata-se de um encontro entre eu e uma de minhas pacientes, e, aliás, e o hospital, e o médico do hospital e sua própria paciente. E, nesse encontro com essa paciente e com esse médico, algo ocorreu sob forma de suspensão, mas não houve nada de solene. Nosso encontro não tinha nada de solene. Mas, mesmo assim, na interrupção da frase dita pelo médico, há algo de respeitoso com relação a mim mesmo e ao meu trabalho naquela instituição. Nessa forma, ele interrompeu a sua frase, e essa é uma forma de respeito com relação a meu trabalho, com relação a mim como pessoa e também, provavelmente, com relação aos meus pacientes. Então, a gente viu a dificuldade que ele teve em enunciar alguma coisa, em dizer alguma coisa, e isso mostra que existe algo a ser levado em consideração de forma séria, não necessariamente de forma solene, porém de forma séria. Podemos dizer que, a priori, o silêncio não é vetorizado, não é dirigido de forma normativa. Há sempre uma parte de incerteza, de flutuação no silêncio. Existe uma forma de vacância, não de vazio, mas uma forma de vaga. Existe uma vaga. O exemplo que me vem à mente é o exemplo dos banheiros. Quando o banheiro não está ocupado, aliás, o termo em inglês é vacant. Vacant em francês também, mas não está vazio. Existe algo dentro do banheiro. Está livre, mas não vazio. Peço desculpas por essa metáfora audaz sobre os toaletes e os banheiros, mas corresponde exatamente ao que eu acabei de dizer. Na ausência, no silêncio, existe algo livre, vago, uma vaga, vago, mas não vazio. Portanto, este silêncio está potencialmente aberto a todo um leque de expressividade rica em promessas e declinações. O silêncio é uma abertura para algo. Eu aprendi que se o silêncio se fecha em si, quando ele se fecha em si mesmo, aí trata-se de um silêncio totalmente improdutivo. E quando se é clínico, é preciso interromper esse silêncio. Para mim é importante interromper esse silêncio. O silêncio deve ser interrompido na clínica, a partir do momento em que percebemos que esse silêncio não está produzindo, não está sendo produtivo e não consegue produzir nada. A partir desse momento, quando o silêncio não é um silêncio de meditação ou de concentração, nós vamos ver as possibilidades, as variedades, há várias formas possíveis de silêncio. Então, se não for um silêncio de reflexão ou de meditação, se estiver encerrado em si mesmo, aprisionado em si mesmo, cabe ao profissional interromper esse silêncio que não produz nada. Essa é também a diferença que eu tentei apresentar ontem, sobre a espera ativa e a espera passiva. Se eu estiver nessa espera do silêncio de uma forma passiva, eu posso esperar eternamente. Vocês podem pensar nesse tipo de espera com pacientes psicóticos ou esquizofrênicos. Se vocês não intervierem, esse silêncio irá se prolongar eternamente. Vou tentar descrever sem querer ser exaustivo algumas formas assumidas pelo silêncio. Posso manifestar um silêncio diante de alguém para traduzir a minha desaprovação, por exemplo. Alguém diante de mim está dizendo algo com o qual eu não concordo e eu estou tão em desacordo com o que ele está dizendo que a única coisa que eu posso manifestar é um silêncio. Eu não tenho nem argumentos para opor ao que ele me disse. A distância é tão grande, é tão enorme o que ele está dizendo que a única forma de responder para mim é não dizer nada. então trata-se de um silêncio de desaprovação. Chez nous, un silence, je pense, si vous aussi, peut être un silence, au contraire, d'aprobation. Também, imagina que aqui no Brasil, o silêncio pode ser um silêncio de aprovação. Nós temos uma expressão em francês que talvez tenha um equivalente em português. En francês, on dit qui ne dit mot, consens. Ou seja, quem cala, consente. Quem não diz nada, quem cala, significa que... quem está de acordo. Então, nós já estamos aqui diante de duas figuras do silêncio em perfeita oposição. Um silêncio de desaprovação total e um silêncio de aprovação. Ou seja, o silêncio pode ser colorado em formas que parecem ser totalmente antagônicas. eu posso estar silencioso por estar totalmente em acordo com alguém ou silencioso para manifestar meu total desacordo. É muito difícil. É muito difícil. Vocês estão vendo que se trata de uma abordagem qualitativa. Quando você faz um questionário para poder conseguir esse tipo de manifestação. O questionário diz sim ou não. A pessoa fala ou se cala. E o que fazemos com o fato de que ela se cala ou de que ela fala é mais complicado ainda quando ela fala. Então, se a gente se ater ao modo binário vemos que existe esse rompimento pois o silêncio pode ser do lado da aprovação e da desaprovação. O silêncio pode ser também um silêncio de aceitação ou de recusa. Às vezes, posso estar em silêncio mas acompanho esse silêncio com o movimento do corpo. Por exemplo, o movimento com a cabeça. Alguém me diz algo. Eu vejo aqui na sala algumas pessoas... Vocês estão em silêncio mas eu vejo alguns de vocês que fazem assim com a cabeça. Também poderia ter pessoas que fizessem isso. Movimento de não. Que não concordam com o que eu estou dizendo. Mas estão de acordo ou não estão de acordo no modo silencioso porque estamos aqui numa palestra. Mas também isso pode ocorrer num encontro com alguma pessoa. Qualquer tipo de encontro. O silêncio pode ser também um silêncio de confissão. Quando estamos num estado numa situação que eu não gostaria de modo algum estar ou seja, a de fazer com que alguém confesse algo. Alguns acham às vezes que os psicólogos deveriam fazer isso fazer com que as pessoas confessem. Para mim isso é exatamente o antigo do trabalho do psicólogo. Isso talvez seja o trabalho de um juiz mas não do psicólogo. O psicólogo não está aí para fazer com que a pessoa diga o que não quer dizer. Aliás, juiz o policial ou o padre eu pelo menos não conseguiria nunca ter esse tipo de profissão. Ou seja, nessa perspectiva de fazer com que alguém confesse os seus erros. Bom, mas vamos sair da situação judicial ou religiosa e vamos para um campo mais simpático, o campo do político. O jornalista quando faz uma pergunta ao político e que o político responde através do silêncio hoje em um rodeio sabemos muito bem que a questão foi incômoda e ele não quer confessar o que o jornalista está tentando extrair. São coisas que a gente vê na televisão todos os dias. Existe também o silêncio de recusa, de denegação. Eu nego algo e para negar sem extrair eu vou então me encerrar ou me fechar em uma posição de silêncio. Então, essas são formas para mostrar a oposição, mas existem silêncios com nuances mais qualitativas. Um silêncio em relação com um prazo de reflexão, um tempo para reflexão. vou mostrar uma situação onde eu mesmo estive. Eu estava sendo indagado por uma aluna de psicologia e que veio então me entrevistar, portanto, fazer o papel de jornalista. Ela estava em primeiro ou segundo ano de psicologia e veio então interrogar ou questionar o velho professor que sou eu fazer perguntas que apenas a juventude e os jovens ousam fazer aos mais velhos. E entre as perguntas, desde bem rápido, veio a pergunta seguinte, em seu campo hoje, o senhor tem alguma certeza? Bom, eu não sei qual é a resposta que vocês dariam a essa pergunta. É uma pergunta bastante séria, boa, uma boa pergunta. E, ao mesmo tempo, não é fácil de responder essa pergunta. Então, digamos que eu isso, bom, eu e inspirei, peguei, esperei um certo tempo e depois de ter refletido, eu respondi, olha, no ponto em que estou agora, eu não tenho nenhuma certeza, mas eu tenho sim convicções. A diferença é importante entre convicções e certezas. Não vamos esquecer do que dizíamos ontem, aquele que sabe não fala e aquele que fala não sabe. Se me pedem que eu afirme as minhas certezas em termos de, na área de psicologia, eu vou ter dificuldades em dizer algo, mas eu espero poder transmitir a vocês convicções, ou seja, orientações da existência que lhe dão um determinado sentido. Portanto, o silêncio pode estar ligado a um tempo, a um período de reflexão. pode também estar relacionado, e aí podemos voltar àquela entrevista clássica de um político por um jornalista, pode estar de acordo com uma manobra que chamamos de manobra dilatória em francês, ou seja, em vez de responder a pergunta que lhe é feita, o político vai dizer, bom, olha, antes de responder a sua pergunta, eu vou ter de voltar a pergunta anterior a qual eu não terminei de responder, e também você está falando de outro problema que preocupa muito mais os brasileiros, enfim, enquanto o político está fazendo isso, ele está sendo silencioso com relação à pergunta que está sendo feita pelo jornalista, ou seja, ao rodeio, um desvio. O silêncio pode estar ligado também a uma retomada de fôlego, ou seja, às vezes, você recebe uma pergunta assim, brusca, intensa, que nem aquela pergunta, o senhor tem alguma certeza, então eu precisei de um certo tempo para retomar meu fôlego, não foi um tempo longo, mas precisei desse tempinho para me recompor e poder responder a pergunta. Também adoro, se vocês acompanharam os Jogos Olímpicos, eu também adoro a entrevista do jornalista no final da maratona, quando a pessoa acabou de correr 40 quilômetros e chega na linha de chegada e aí o jornalista pergunta lá de supetão quais foram suas impressões, quais são suas impressões. isso também para o cara que fez 100 metros, o cara acabou de correr de fazer o esforço máximo e aí o microfone lá, a primeira pergunta. Bom, em primeiro lugar tem aquele silêncio do esportista e ele precisa desse silêncio. Bom, agora, o silêncio que se refere mais a nossa área, o silêncio pode ser um silêncio de apoio. Em nosso trabalho clínico, nós precisamos desse silêncio, um silêncio de presença. eu estou presente ao seu lado, eu ouço o que você está dizendo, ouço o seu sofrimento, escuto sua dor e diante dessa dor só tenho, só posso devolver a minha presença silenciosa. Sua dor é tão intensa e eu percebo a intensidade da sua dor e só posso responder através do silêncio. Esse silêncio pode ser um silêncio também de reprovação, forte reprovação. Os pais, enquanto pais, vocês certamente já utilizaram essa arma, que é essa arma do silêncio diante de seus filhos. Há vários registros possíveis. Quando uma criança está cometendo uma besteira, você pode gritar ou brigar ou então olhar com um olhar assim desaprovador, já que a criança sabe fazer bem isso, assim, sem dizer nada, mas é pior ainda do que gritar, porque a criança percebe que os pais estão realmente muito bravos, estão bravos que não conseguem dizer nada. E, aliás, é mais receptivo isso do que quando se grita ou se briga com força. Bom, eu gostaria de atrair a atenção de vocês para esse fato. A partir dessa palavra, que parece ser uma palavra simples, opondo-se o silêncio ao barulho, eu já mostrei modulações do silêncio que são extremamente variadas e diversas. e eu não tenho a impressão de ter exaurido, enfim, de ter abarcado todos os sentidos possíveis do silêncio. Na realidade, os sentidos ou as significações do silêncio são infinitas, podem ser coloridas, se batizar ou se lançar de acordo com as situações, mas tudo isso para mostrar uma paleta extremamente extensa do silêncio. De qualquer forma, o silêncio... Ah, antes de continuar essa frase, estou me lembrando, não sei por que, quando conversamos com a Jaqueline vindo para cá, falamos a respeito da tortura. Existem torturas que são feitas através do barulho, mas também torturas horrorosas através do silêncio. Se vocês colocarem alguém num local totalmente sem referências auditivas, sem sensorialidade nenhuma, essa pessoa terá transtornos muito sérios, muito graves. Alguém ficar num local ou recinto totalmente silencioso durante vários dias, isso é uma tortura mental. Da mesma forma como também sujeitá-lo a músicas horrorosas durante dias. Bem, o que eu gostaria de transmitir aqui é que o silêncio, apesar das aparências, circunscreve uma delimitação simbólica de espaço de espaço e de duração. O silêncio, tão estranho quanto isso possa aparecer à primeira vista, silêncio é espaço e tempo. A melhor prova é que quando provocamos o silêncio de forma artificial para castigar alguém, as primeiras referências que a pessoa perde são as referências espaço-temporais, e isso provoca alucinações. Esse silêncio circunscreve, portanto, um espaço e um tempo que tem um valor que não pode, incomensurável, ou seja, que não pode ser medido. Eu posso dizer que deixei uma pessoa num silêncio de 37 minutos e 26 segundos, como fazem os experimentalistas, mas vemos bem que essa medição da cronologia não tem valor do ponto de vista da receptividade psicológica. Esse espaço simbólico é também um espaço indizível, onde não se pode falar. Temos que ver também o que significa não poder falar. Não poder falar pode ser também ser proibido de falar, mas também a pessoa se proíbe a si mesma de falar, seja porque a dor é intensa demais, seja porque o respeito é grande demais perante a pessoa que está na sua frente, ou porque a indignação é muito intensa, ou o reconhecimento à gratidão também é imensa. Temos uma tal gratidão diante de tal pessoa que está à nossa frente que não temos nem palavras para traduzir isso. E apenas o silêncio poderia manifestar a intensidade da emoção que sentimos nessa situação, nesse tipo de situação. Um outro exemplo mais simpático do que o dos banheiros que eu citei há pouco, um exemplo ligado ao consumo de vinho. Alguns de nós gostamos de degustar o vinho. então trata-se do exemplo de um grande degustador de vinhos que um dia teve de dar sua opinião sobre um dos vinhos mais excepcionais no mundo. Ele tinha em suas mãos uma taça de vinho de Borgonha, de Borgonha, e ele estava lá no mesmo local com a família que produzia esse vinho. Então ele tinha de prestar contas, ou seja, tinha de falar sobre a sensação que teve quando tomou um trago desse vinho. E aí ele descreve seus sentimentos diante de uma sensação extraordinária, pois era o melhor vinho que ele já havia tomado em toda a vida. Então a questão para ele era como traduzir isso em frente a toda a família que estava lá completa, que produzia esse vinho e que estava aguardando a avaliação dele. Então ele descreveu essa situação difícil na qual ele se encontrava, ele olhou, olhou para todas as pessoas que estavam à sua frente, percebeu essa inquietude das pessoas que estavam lá às pretas esperando as palavras dele. Então ele disse, bom, a única coisa que eu consegui naquele momento foi fazer assim, esse gesto da cabeça, com a cabeça e vi todos os outros à minha frente fazendo assim também com a cabeça, mas sem dizer nada. Era algo que estava muito além do que ele poderia dizer. E ele tinha muitas palavras para dizer isso, ele havia escrito tratados sobre o vinho. a única coisa que ele conseguiu fazer naquela situação foi esse movimento, sem dizer nada. E ele disse, bom, e eu encontrei também nessa resposta com os mesmos gestos dessas pessoas toda a aprovação. Ou seja, eu aprovei e eles aprovaram também. bem, eu gostaria de dar um certo trabalho para Andrés e Demetrius também e eu gostaria então de convidar para o que seria, talvez eu vá escrever isso um dia, o que seria uma fenomenologia do subentendido. subentendido. Quem poderia, então, descrever fenomenologicamente o subentendido? Eu estou me referindo ao subentendido do ponto de vista fenomenológico, ou seja, destacando o estudo que se faz em geral da relação entre o subentendido e com o inconsciente. então não vamos ligar o subentendido necessariamente ao inconsciente ou à censura. Não se trata aqui de negar a possibilidade de que no subentendido o inconsciente esteja se manifestando? É claro, eu sei que existe essa possibilidade, nós conhecemos os lapsos dos políticos, dos psicólogos, eu espero também cometer alguns lapsos durante essa apresentação para mostrar que também não estou imune a isso, mas o que eu queria dizer aqui é que uma vez que já conhecemos a relação entre o subentendido e o inconsciente, parece-me que existe também um lugar para estudar o subentendido de uma forma fenomenológica e não apenas em relação ao inconsciente. nos esboços ou de silêncio absoluto, esse estudo mostraria que se está mantendo uma coloração espacial da sensação onde restaria algo para ouvir e algo para esperar a partir do momento e no espaço aparentemente deserto da solicitação auditiva. Bom, essa frase é um pouco complicada. na verdade o que eu gostaria de mostrar a vocês fora esse e far os estudos desse fenômeno em relação ao inconsciente o que eu queria mostrar é que as modulações do silêncio e da espera nessas modulações existe algo infinito algo muito sutil muito minucioso muito delicado que se manifesta. e o que eu gostaria que vocês percebessem na escuta desta vez e não mais na análise teórica é importante conscientizar-se desses momentos onde uma coisinha um quase nada acontece nós temos filósofos na França Ian Kalevich por exemplo ele trabalhou no não sei não sei o que e o quase nada o que ocorre quando ocorre quase nada quase nada ocorre o que ocorre quando está acontecendo algo indefinível o que acontece dizemos em francês não sei se dá para dizer em português quando estamos numa conversa brilhante e de repente não se sabe porquê instala-se um silêncio e não há razão para isso nada ocorreu nenhum evento e de repente todos param a gente falar ao mesmo tempo e na França em francês nós dizemos assim um anjo passou un anjo passe em francês então no silêncio existe algo que se passa enquanto se passa algo no silêncio a vida está do lado do silêncio quando nada mais se passa no silêncio é importante se preocupar com isso então estou pensando na escuta com os psicóticos e particularmente com os esquizofrênicos gostaria de insistir no fato que nesse caso o silêncio não é um vazio como já disse mas o silêncio não é vacuidade é algo é um pouco difícil traduzir essa nuance mas é no sentido de vacância não sei se existe essa palavra em português não é o vazio mas é o fato de existir uma vaga usamos as palavras a palavra férias é vacância em francês é vacância ou seja e falamos também em falta ou férias do poder mas quando não há mais presidente da república e o outro acabou e o outro ainda não assumiu a posse naquele momento nós dizemos que é uma vaga no poder e essa vacância do poder é um momento justamente onde o anjo passou é o anjo que dirige nesse momento a democracia tem bastante força para poder continuar sendo exercida nesse momento em que não há ninguém que possa dirigir efetivamente o país no momento de transmissão da posse e agora eu gostaria de convidá-los em sua clínica a hospitar as figuras do silêncio tanto do silêncio do paciente quanto do seu próprio silêncio porque em determinados momentos vocês sem ter necessidade de ficar em silêncio bom vocês já entenderam que eu sou uma pessoa bastante tagarela então não repitam a ninguém mas um dos critérios que permite saber se temos estamos diante de um bom psiquiatra um bom psicanalista um bom psicólogo é quando essa pessoa fala demais então eu faço parte dos bons psicólogos porque eu converso muito eu sou tagarela eu desconfio muito dos especialistas que confundem o exercício de sua profissão com o exercício sistemático eu insisto na palavra sistemático com o exercício sistemático do silêncio portanto o silêncio não é um vazio é uma vacância e esses laços de solidariedade de conivência com a ausência se tornam mais visíveis no silêncio estou ausente a minha esposa hoje de manhã está ausente ontem ela estava presente isso não significa que quando está ausente ela não existe mais espero pelo menos que ela continue existindo em algum lugar vocês riem talvez mas são coisas muito sérias ao mesmo tempo como sabem se você for mãe você sabe que a criança confunde durante um certo tempo eu digo confunde porque é possível analisar do ponto de vista do adulto confunde a ausência com o desaparecimento a criança ou o bebê acha que quando a mãe não está mais presente ela não existe mais pelo menos ela se comporta como se a mãe não existisse mais e isso é apavorante é preciso ter muita experiência para entender que a ausência de alguém não significa o seu desaparecimento usando o exemplo da criancinha mas existe outro exemplo exemplo no adulto com o psicótico onde a ausência também é considerada pelo psicótico como um desaparecimento com algumas figuras intermediárias eu tive muita dificuldade em explicar quando eu estava no meio psiquiátrico tradicional eu tive muita dificuldade em explicar a uma enfermeira que queria cortar por força o cabelo de um esquizofrênico que estava berrando se debatendo contra isso explicar a ela que o seguinte tentando dar a ela uma possibilidade de identificação eu disse a enfermeira o seguinte se alguém viesse buscar você e dissesse olha venha eu vou cortar a sua cabeça você acha que você reagiria de forma diferente com relação ao que está reagindo desse esquizofrênico que está reagindo dessa forma a enfermeira dizia não claro se alguém me disser não venha vou cortar a sua cabeça vou me defender eu vou berrar vou fazer como ele então muito bem então imagina quando você diz a um esquizofrênico não se preocupe eu só vou cortar o seu cabelo é como se você dissesse eu vou cortar a sua cabeça porque o cabelo faz parte integrante do seu corpo como a cabeça também então cortar o cabelo cortar as unhas que nos parecem nós operações banais indolores e sem consequências para o esquizofrênico que confunde esses registros essa diferença se torna algo catastrófico portanto o esquizofrênico também pode se referir a uma ausência a ausência do psicólogo ou a ausência de outra pessoa como se isso correspondesse a um desaparecimento total absoluto definitivo da pessoa eu tenho uma historinha contária aliás é uma historinha familiar que aconteceu com a minha irmã e meu sobrinho quando meu sobrinho era pequeno a minha irmã levou o meu sobrinho para conhecer o filme para ver o filme do Walt Disney jamais diremos o quanto esses desenhos animados prejudicam as crianças os desenhos animados do Walt Disney na verdade são um verdadeiro terror para as criancinhas não sei se vocês repararam isso de qualquer forma o exemplo é o seguinte então minha irmã estava levando o seu filhinho para ver esse filme um filme tranquilo Bambi ok Bambi um filme tranquilo não então esse filme se vocês se lembram como começa o filme ele começa com o assassinato da mãe do Bambi ou seja por um caçador o caçador mata a mãe do Bambi então ela acaba de ser morta por um caçador aí o meu sobrinho diz para a mãe o Bambi perdeu a mãe aí ela diz é ele não tem mais a mãe os caçadores mataram ela sim os caçadores mataram ela não vai voltar nunca mais não ela não voltou mais ahhh começa e ela teve que sair do cinema ela só viu três minutos do filme não mais até mesmo por identificação até mesmo através da projeção essa cena é totalmente insustentável para uma criança não é possível dizer a uma criança a um bebê ou uma criança pequena que sua mãe não voltará mais portanto o silêncio não é um vazio o silêncio não é uma ausência o silêncio é uma presença no oco então agora já começamos a definir as coisas de forma mais aprofundada e mais qualitativa o silêncio quando a gente diz que o silêncio não é falta de barulho é uma definição limitada às vezes existe uma presença não há tanta presença de alguém quanto em meio a um silêncio ou seja a presença de alguém é ainda mais importante quando essa pessoa não diz nada quando alguém está do nosso lado está ali falando a presença não é tão importante quanto com relação a criança também a criança fica lá conversando está gareando com os seus brinquedos isso é tranquilizador quando a criança fica em silêncio eu como pai quando as crianças não dizem nada é que provavelmente está fazendo alguma bobagem então é bom ir lá ver o que está aprontando o silêncio não é ausência de atividade não é o vazio não é a vacuidade é uma presença no oco ou seja uma presença tanto mais importante quanto silenciosa vocês também conhecem essa tradição mundial que é aquela do minuto de silêncio quando alguém faleceu em sua memória até nos partidos de futebol a gente percebe a gente tem isso em memória a pessoa que desapareceu faz-se um minuto de silêncio qual o objetivo desse minuto de silêncio quando é respeitado claro o objetivo é justamente fazer reviver a pessoa ausente com uma intensidade ainda maior do que se a pessoa estivesse presente existe um paradoxo aqui nesse minuto de silêncio a pessoa que desapareceu está muito mais presente do que era presente quando se falava como falamos aqui ou seja estamos presentes mas temos uma presença tranquila uma presença relacional mas como a pessoa não está mais presente e fazemos um minuto de silêncio em sua memória a pessoa nunca esteve tão presente quanto nesse momento portanto esse minuto de silêncio em vez de aniquilar essa pessoa em vez de fazer correr o risco que a morte faça com que não se fale mais a respeito dessa pessoa então através desse minuto de silêncio dá-se a possibilidade para que o morto continue vivendo numa memória uma memória sensorial quando se faz um minuto de silêncio em relação a alguém com quem tivemos relações intensas a gente acaba revivendo essa pessoa em imagens das situações em que a conhecemos ou seja lhe damos uma espécie de presença bom visto desta forma a suspensão vocês se lembram que a definição que eu tive do meu pertencimento se manifesta através de uma suspensão ou seja quando a pessoa não conseguiu terminar ou completar sua frase então essa suspensão aparece do ponto de vista fenomenológico como uma forma atenuada do silêncio a pessoa diz algo se interrompe de repente ela para vocês viram esse silêncio que se manifesta não impediu que a pessoa retomasse o que estava dizendo olha eu vou lhe apresentar o senhor Barthélémy que é psicólogo mas a senhora vai ver como psicólogo ele é suspensão a senhora vai ver para um psicólogo ele não é ele se interrompe novamente então nesse exemplo inicial há algo que pode começar a ser descrito fenomenologicamente e esse é o meu objetivo para descrever a verdadeira natureza desse encontro não é como algo que seja um insulto a meu em relação a mim mesmo ou a meus pacientes mas como algo que expressa um sentimento profundo muito mais do que parece ser a primeira vista o que este momento teatral ressalta é que estamos diante de uma transição e era isso que eu queria chegar é trata-se de um momento de transmissão de algo quando o médico na minha frente na minha frente não consegue me descrever para seu paciente existe algo que passa por uma transmissão é uma transmissão usando aí o exemplo esportivo por exemplo nas corridas em que se faz de revezamento onde se reveza existe um objeto simbólico que os dois parceiros não tocam eles não se tocam mas eles se tocam através de um objeto intermediário esse objeto testemunha que lhe permite retomar a corrida após aquele que o precedeu então há dois pacientes que se telescópam nesse encontro e também dois clínicos dois profissionais o médico e eu mesmo isso ocorreu na saída ou seja na porta do consultório então eu estou insistindo aqui numa dimensão teatral numa encenação nada calculada totalmente espontânea então temos aqui dois profissionais que durante um certo tempo são cúmplices de uma combinação uma relação subterrânea entre eles em pouquíssimas palavras e na ausência das palavras aconteceu algo entre ele e eu algo se passou algo respeitoso com relação a transmissão de um paciente para outro profissional eu gostaria de que vocês ouvissem algo que talvez vocês não tenham ouvido os fenomenólogos são bem sensíveis a comentários que outros não conseguem ouvir então o médico lá à porta diz para a paciente dele a senhora vai ver talvez vocês tenham achado essas palavras pouco importantes ou palavras banais num discurso ou enfim num comentário totalmente cotidiano mas essa expressão a senhora vai ver eu ouvi isso depois que ele havia dito isso para a sua paciente nesse a senhora vai ver existe algo que enuncia existe algo que tem a ver com a promessa com uma profecia se a gente quiser ir até o limite se a senhora verá ou a senhora vai ver na verdade é um atalho enigmático para a paciente o que pode isso significar para a paciente que houve quando eu sou apresentado a ela a senhora vai ver o que ela pode fazer conhecer a senhora vai ver não pode fazer muita coisa ela não me conhece nós nunca nos vimos mas ele anuncia algo que vai acontecer mas algo que não se conhece não se sabe algo que ainda não tem conteúdo é uma promessa projetada para a frente para o futuro mas não tem conteúdo para nós fenomenologistas essa intencionalidade dirigida para um objetivo que não tem conteúdo é algo determinante é o que Jasper chama de intencionalidade não intenção e sim intencionalidade se eu me levantar vocês vão perceber uma intencionalidade em mim mas não sabem o conteúdo por que estou me levantando não há conteúdo se eu disser peço desculpas com licença vou me levantar porque devo ir ao banheiro haverá uma intenção aqui vocês vão entender essa intenção agora se eu só fizer esse gesto de mobilização motora vocês não conseguem saber qual é eu conhecer o conteúdo da minha intenção é a intencionalidade o que os fenomenologistas nos ensinaram a reconhecer em nossa abordagem do paciente não é a intenção e sim a intencionalidade e esse talvez é um dos elementos que diferenciam a abordagem psicanalítica da abordagem fenomenológica a abordagem fenomenológica aliás a abordagem psicanalítica remete sempre ao desconhecido ao que a psicanálise chama de desejo se eu me levanto ou então mesmo se eu não me levantar é porque há um desejo há um conteúdo que está por trás disso eu quero algo e eu quero que o outro não perceba essa coisa eu quero esconder essa coisa para o para o que o outro poderia suspeitar disso existe sempre algo na psicanálise de suspeito há sempre esse algo de suspeito ou seja se o outro fez alguma coisa ou não fez nada é porque suspeitamos que ele tem uma intenção que ele não quer reconhecer ou que não quer que o outro reconheça bem na abordagem fenomenológica o que conta em primeiro lugar antes do conteúdo antes do objeto aliás até em vez do conteúdo ou seja como for o conteúdo o que conta é a intencionalidade ou seja eu sinto que a pessoa está dirigida orientada em direção a algo mas não sei o que o meu objetivo não é descobrir o que a pessoa está escondendo a respeito do seu desejo o objetivo é acompanhar a pessoa e sua intencionalidade o objetivo é que em meu atendimento ao paciente o paciente possa colorir essa intencionalidade com um conteúdo através de um conteúdo o estudante de psicologia de quem eu falava ontem disse no início estou interrompendo meus estudos em psicologia eu percebi nele uma intencionalidade que pode ser manifestada também através de um corte temos que respeitar isso a intencionalidade se manifesta às vezes através de uma mudança completa da existência da pessoa mas naquele momento ele não sabia para onde ele se dirigia aos poucos que a fotografia assumiu um verdadeiro lugar em sua existência aquele lugar que a psicologia não conseguia lidar ou seja um lugar satisfatório então num dado momento houve uma intencionalidade eu senti eu percebi e ele também provavelmente nós sentimos que algo estava se passando mas não sabíamos o que só mais tarde isso assumiu uma forma dentro de um conteúdo de um desejo específico mas antes o foco no conteúdo antes da escolha do conteúdo o que há? há uma força que leva essa pessoa que projeta essa pessoa adiante então é importante perceber esse momento ao caricaturar um colega bom os colegas que dizem coisas idiotas são muito úteis para mim inclusive os colegas psicólogos então vou dar o exemplo um colega meu e explicava a um estudante de psicologia que o princípio da psicologia é o de permitir para as pessoas que estão com dificuldades ou fechadas em suas dificuldades que consigam ultrapassar superar essas dificuldades se liberando delas se livrando delas isso para mim é uma idiotice uma estupidez total é o que em algumas teorias chamamos de mecanismos de liberação esse mecanismo de liberação eu vou dar uma imagem do futebol uma vez mais o adversário está se aproximando do gol e você está um pouco perturbado não sabe muito bem o que fazer está em uma posição de defesa você é um defensor você está na defesa e você já que não encontra outra solução você dá um chute no balão na bola e ela vai bater na trava e aí o problema foi resolvido não vou dizer que em algumas situações isso não vai permitir que o gol não seja feito mas se procedermos dessa forma de psicologia em um dado momento vamos nos liberar de uma dificuldade mas não vamos nos liberar do essencial do que nos preocupa em nossa existência então por humor e com relação a esse colega e as suas práticas já que ele pretende que a psicologia se livre dos problemas que nos aprisionam eu mesmo disse bom eu vou criar um conceito que seria o conceito de mecanismos não de liberação e sim de engajamento ou de compromisso ou seja quando eu percebo que alguém está melhor não quando consegue se liberar de seus problemas do seu problema mas quando ele me diz eu tenho vontade de me engajar em algo e não faz a menor importância em que ele quer se engajar eu me lembro ou se comprometer eu me lembro de pacientes que diziam a vida toda eu quis dançar flamenco e hoje eu me inscrevi num curso de flamenco o conteúdo pode parecer delisório diante das dificuldades problemas que essa pessoa tinha mas não é o conteúdo do flamenco que vai fazer com que ela se supere ou saia de suas dificuldades mas o fato de ter saído de suas dificuldades aí ela encontra a capacidade de fazer algo que ela havia inscrito dentro dela durante há muito tempo e que não havia sido expresso verdadeiramente são mecanismos de engajamento que se manifestam através desse conteúdo específico esse estudante eu poderia até mostrar fotos desse aluno para mostrar que não há dúvida alguma sobre a qualidade do que ele está empreendendo e que está em estado embrionário ainda o que ele conseguia produzir em termos de estudante de psicologia e esse não é um juízo negativo da minha parte pois ele mesmo fez esse juízo então ele não tem não é nada comparado ao que ele é capaz de produzir através de uma simples foto se ele é capaz de se realizar através da fotografia e não é capaz de se realizar através da psicologia melhor fazer fotografia claro mas ele não vai se realizar na fotografia ele vai sim realizar a sua existência através da fotografia a fotografia faz parte integrante de sua existência existe algo é algo muito belo aliás eu tenho as primeiras fotos desse aluno é maravilhoso ver como a fotografia assume um lugar cada vez mais importante na vida dele até se confundir com a própria existência dele e tem imagens da superposição desse ofício que ele quer ter e que ele quer fazer e ele de repente percebe que essa atividade é parte integrante de sua própria existência bem o que eu gostaria que vocês percebessem tentei fazer também através do meu exemplo dos dançarinos de peruíbe seja esse exemplo ou outra situação do encontro com o médico à porta do consultório ou através da fotografia com estudantes de psicologia para quem eu dei no qual eu dei um pequeno empurrão para que ele se inscreva na existência então o ponto comum em todas dessas situações é o que Minkowski chamaria de sua poesia algo de comovedor comovente e poético nessas situações algo a qual nós somos sensíveis emocionalmente algo de uma sensorialidade que está sendo externalizada e em nome de todas essas poesias de toda essa especificidade eu sinto vontade de prosseguir nessa profissão e talvez por isso eu tenha escolhido essa profissão então por um instante de poesia quer seja dentro da minha profissão ou fora do exercício da clínica eu estou pronto a dar coisas importantes da minha existência para poder para poder experienciar isso não se ressalta suficientemente na formação dos psicólogos o quanto esses momentos afetivos esses momentos de emoção fazem com que nós decidamos ou com que nós sejamos psicólogos a vida inteira ou não às vezes até continuando a ser psicólogo mas num tédio absoluto mas existe algo mágico e comovente nesses momentos é um momento de graça então estamos prontos a suportar o silêncio a espera a ausência durante muito tempo para conseguir esse momento esse momento de congraçamento esse momento em que um anjo passou e então sentimos algo profundamente nessa relação com o paciente é algo fugitivo frágil difícil até de ser descrito com palavras mas sentimos e nesse momento então há algo que faz com que queiramos continuar nessa atividade profissional ou não bom é evidente que a descrição dessa atividade que eu estou apresentando aqui é totalmente contrário à existência ou à definição de atividades profissionais de outras pessoas que estão totalmente no pé de absoluto com as suas atividades pois não tem o menor sentido não faz o menor sentido para elas bem vamos voltar a Minkowski e ele diz o seguinte o silêncio tem algo ele tem uma certa amplidão amplitude uma grandeza ele preenche com sua gravidade o universo o silêncio é importante para nós que seja um silêncio de abertura do lado do nosso lado e do lado do paciente se for um silêncio de fechamento isso é perigoso e pode ser até catastrófico os pacientes já estão bastante fechados em seus próprios sistemas e não dá para acrescentarmos a isso a prisão do silêncio eu vou falar a respeito disso na palestra na conferência de amanhã junto com a minha mulher também quando falarei e vou antecipar um pouquinho o que eu vou dizer amanhã que os grandes assassinos quando cometeram um ato horrível todos se surpreendem a começar por aqueles que os interrogam os juízes os advogados os próprios advogados de defesa teoricamente a serviço deles as famílias das vítimas todos se surpreendem com o fato que esses assassinos não tem nada a dizer e todos os pressionam para expressar por que fizeram isso por que você matou meu filho fala me diz por que você fez isso me dê uma explicação e durante o processo na maioria das vezes essas pessoas mostram através do silêncio delas que elas não tem nada a dizer e isso ainda é mais apavorante porque todos esperam uma explicação bom nós vamos deixar isso de lado mas amanhã nós vamos voltar a respeito disso eu vou falar a respeito da adolescência e de um último exemplo que eu vou dar amanhã de um dos recentes assassinos James Holmes talvez vocês tenham ouvido falar que matou recentemente nos Estados Unidos numa sala de cinema que matou uma série de pessoas então eu vou falar a respeito dele amanhã mostrando como ele está no silêncio e certamente vai ficar durante muito tempo nesse silêncio e vou mostrar quando ele sai do silêncio o que ele fala o que ele diz que é talvez até mais aterrorizante do que o silêncio então nós estamos então diante da descrição de um silêncio que deve ser entendido como um silêncio de abertura bem eu tentei mostrar então as várias figuras do silêncio eu poderia mostrar as figuras do contrário do silêncio mas eu gostaria também de poder falar do pintor do Seurat então eu vou falar rapidamente das formas opostas ao silêncio em todas as línguas do mundo há palavras para designar a organização do barulho o barulho é algo totalmente desorganizado mas nós temos em todas as línguas do mundo uma série de palavras que designam algo além do que simplesmente o barulho com relação às palavras então eu opus o clique o clique quando se ouve o clique por exemplo quando dois objetos metálicos se entram em contato esse clicar é um barulhinho pequenininho mas somos sensíveis bom estamos ouvindo o clique e o oposto desse clique que seria o clique seria a deflagração quando explode uma bomba seria exatamente o oposto o burmúrio nós temos o burmúrio há esquizofrênicos que falam assim baixinho nem ouvimos o que eles dizem até o berro e daqui a pouco eu darei alguns exemplos de berro ou de urro e darei alguns exemplos de berro silencioso o que seria um berro silencioso bom para saber isso vocês podem também ir ver a exposição do Caravaggio bom vou passar rapidamente e agora gostaria de falar vou pular várias páginas vou falar porque a minha mulher ontem me disse olha você precisa falar a respeito do senhor Rá ontem você ficou você demorou muito na segunda parte você deveria apresentar o seu Rá isso é muito importante todo mundo vai gostar vai ser uma boa ilustração então vai ser melhor do que todas as palavras então eu vou respeitar a minha mulher porque eu sempre respeito ela ai mas isso está me incomodando muito o problema da cor será que não dá para resolver esse problema tirar esse cor de rosa eu tentei tem um artigo do professor Bartlemy online uma revista chama Psicopatologia Fenomenológica Contemporânea online então é www.revistapfc.com.br ali vocês tem um artigo completo do professor Bartlemy em português já tem o ISSN então está para vocês submeterem artigos eu faço parte do comitê editorial também e o editor é o doutor Guilherme Messas da Saúde Pública da USP e tem também um evento que vai acontecer na UNIP sobre álcool e drogas nessa sexta-feira e o professor Bartlemy é um convidado especial então eu agradeço também ao doutor Guilherme Messas o investimento do evento para a vinda do professor Bartlemy neste ano http www.psicoseedrogas tudo junto www.psicoseedrogas.wordpress.com ali vocês conseguem fazer a inscrição quem tiver interesse em ouvir o professor ele vai verificar 8 horas das 8 às 5 no auditório da UNIP no metrô Paraíso ali próximo da Paraíso também na Bacelar na Bacelar na Bacelar na Bacelar na Bacelar na Bacelar na Universidade na Bacelar acho que é na Bacelar já que ele nem está informando aqui se vocês entrarem aqui tem um endereço eu acho que é mais seguro vocês verem por aqui fazer a inscrição tá bom? 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 Obrigado. 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 Bom, por milagre ou por magia, até agora, tudo está funcionando, então vamos bater na madeira para que continue. Bem, eu gostaria de mostrar várias imagens, mas antes gostaria de voltar com todas as dificuldades de tradução, e aliás peço desculpas a intérprete por isso, gostaria de voltar para aquelas palavras que utilizamos na língua para traduzir os sons. Tentando mostrar que não se trata apenas de um problema de tradução de uma língua para outra, mas que cada palavra escolhida descreve um universo. Não se trata também de uma palavra que substitui uma outra para falar de um som, mas a cada nova palavra existe um universo que não é apenas sonoro, como também metafórico. Então, o clic-a-ti em francês seria correspondente ao tilintar em português. É esse barulho, por exemplo, que duas peças metálicas fazem ao se encontrar o clique-clique, quando duas armas... Quem faz dublagem de filmes, onde existe luta entre espadas, então tem esse barulhinho, né? Nós chamamos isso de clic-a-ti em francês, existe uma onomatopeia, não é? Ouve-se o clique das armas que se encontram. Nessa palavra, existe todo um universo sonoro, mas há também todo um universo psicológico. Eu vou dar um exemplo. O paciente estava se queixando de zumbido no ouvido. Vocês conhecem esse sintoma. O zumbido, talvez vocês até tenham o zumbido de vez em quando com esses fones aí de tradução. Então, o bourdonn é a palavra em francês para zumbido. O bourdon significa... é um tipo de abelha em francês. E não se refere ao mesmo universo psicológico do que o clic-a-ti. O clic-a-ti, o tirintar, não é a mesma coisa do que um zumbido. Então, tem barulhos que são mais animais, outros barulhos são mais vegetais, outros barulhos são mais metálicos. Então, não apenas existe a dificuldade de tradução dessas palavras entre uma língua e outra, mas existem também... existem palavras que provavelmente vocês têm em português e que não existe equivalente para elas em francês, porque talvez façam parte de um universo que se refere ao Brasil e talvez ao Portugal e nem tanto à França. Por exemplo, não sei quantas palavras vocês têm em português para designar a neve, talvez uma palavra só, mas os esquimós para designar a neve têm 50 até 60 palavras, ou seja, quando a neve é mole, é dura, é brilha, não brilha, enfim, eles têm mais de 50 palavras para designar a neve em linguagem esquimó. Então, é importante compreender que a linguagem remete a um universo simbólico. Os fenomenologistas são muito sensíveis às palavras e à forma como as pessoas utilizam as palavras no dia a dia. Não se trata apenas de um problema acadêmico, um problema entre especialistas de idiomas, e às vezes trata-se de ouvir ou escutar as palavras com todas as significações psicológicas embutidas nelas. Bem, por exemplo, há zumbidos, há o zumbido e há o estrondo, que estão ligados a frequências baixas. O zumbido é uma frequência baixa, o que é bem diferente dos... que são assobios, não dá para... por exemplo, o que faz a serpente, a cobra, não pode ser uma cobra que faz nada disso, é impossível. Então, de acordo com a palavra, com o barulho, o estado de alerta é diferente também. Se você ouvir um barulho agudo de cobra, não vai ser o mesmo estado de alerta do que se você ouvir esse barulho assim grave de um outro tipo de animal. Então, nós temos as versões agudas, os baixos, temos também o barulho do que a madeira faz no fogo, o creptar da lenha no fogo, quando se faz o churrasco também. Então, há também barulhos que contêm uma parte de toque, ou seja, é um barulho que remete ao sentido do toque. Há barulhos que estão ligados a uma possibilidade ou impossibilidade de encontrar uma significação que esteja relacionada à sua origem. Por exemplo, se a gente está passeando numa floresta e se ouve esse assobio, sentimos, estamos em alerta, é claro. Mas quando ouvimos um buá, que é uma palavra em francesa, que é uma espécie de barulho de confusão, um barulho confuso, difícil de identificar, é aquele ruído de fundo que se ouve quando se está em meio a uma multidão. Bom, isso tudo leva a elementos que eu não tenho o tempo para desenvolver, mas apenas para mostrar que existem ruídos que estão mais carregados em decibéis do que outros, outros menos carregados. Isso é da área da psicofísica. Mas nós, enquanto psicólogos, teóricos, nós não nos interessamos tanto pelos aspectos quantitativos do barulho, mas sim das ressonâncias íntimas e psicológicas que esses ruídos podem ter sobre as pessoas. Quando escuto meus pacientes, eu escuto não apenas o que eles dizem, mas também a música do que eles dizem, o ritmo, o tempo, a velocidade, o tempo, o ritmo. Eu acho que é algo do qual eu poderia falar muito aqui no Brasil, e provavelmente durante horas, pois o Brasil é um país extremamente sensível à música e ao som. Por exemplo, voltando ao meu exemplo de Peruíbe, eu fiquei surpreso de ver um brasileiro que não sabia dançar. Isso me parecia impensável. Imagina, um brasileiro nasce dançando. Não é possível. A minha mulher deu aulas na Escola de Altos Distintos de Paris, e ela tinha alunos brasileiros, e então, conversando com eles, ela perguntou a eles, ah, qual é a sua impressão sobre Paris, o que vocês acham, o que vocês acham de interessante ou de estranho aqui na França. E aí, uma brasileira disse a ela, olha, tem uma coisa muito estranha aqui em Paris, e o que que é? É estranho, nas ruas de Paris, as pessoas não dançam. Isso parecia totalmente estranho para ela, porque dançar é como respirar. Bom, então, nós percebemos que somos sensíveis à música dos nossos pacientes e, ao mesmo tempo, ao conteúdo. Mas eu diria que, às vezes, eu sou até mais sensível à música das palavras do que ao próprio conteúdo das palavras. Eu poderia desenvolver isso durante horas, mas você sabe muito bem que um depressivo não vai falar da mesma forma em sua tonalidade do que uma pessoa que esteja nervosa ou excitada. Enfim, em função dessa escuta musical, dá para saber também se estamos nos orientando bem com relação a eles, com relação ao atendimento do paciente. Entre as primeiras perguntas que eu fazia aos meus alunos, durante as primeiras aulas para os alunos de psicologia, eu perguntava a eles, bom, entre vocês, algum de vocês nunca teve contato com a música, ou seja, não se interessa por música de jeito nenhum, e alguns levantavam a mão, sim, eu não me interesso por música, então eu dizia, bom, se você quer se interessar por psicologia, você tem que se interessar por música. Agora, se você não se interessa por música, você não poderá jamais fazer psicologia. É absolutamente indispensável. Parafraseando aqui, na minha apresentação, uma fórmula que estava no frontispício da Academia de Atenas, Academia de Filosofia, Platão dizia para os filósofos, ninguém entra aqui se não for geômetro. E eu digo aos meus alunos, vocês não podem fazer psicologia se não forem músicos, mas com vocês brasileiros, eu não tenho a menor preocupação, eu estou aqui num país onde se ama a música, portanto, sem problema. Então, essa é uma observação que eu queria fazer antes de abordar fenômenos, talvez alguns exemplos do lado da esquizofrenia, e em seguida vou mostrar algumas imagens, ver como na esquizofrenia, em relação com a expressão desse silêncio, dessa espera, existem formas de fixidez da espera ou do silêncio. Então, vou começar com um exemplo, e indicarei a página daqui a pouco para a intérprete. Está na página 9, isso é para a intérprete. Então, é um exemplo tirado do livro do Minkowski sobre a esquizofrenia, o que diz o esquizofrênico, falando a respeito dessa binaridade do tempo, o tempo percebido como o tempo do computador, ou seja, o tempo sobre um modo binário, aberto e fechado. Vocês viram há pouco como tinham os problemas com o aberto e fechado, e até os computadores querem ser parecidos, se assemelhar aos homens. Às vezes, estão abertos, e abertos, eles produzem determinadas patologias, tais como a patologia do rosa, que vocês viram há pouco. Então, eles tentam limitar os homens, mas não conseguem. Bom, agora, então, o que diz essa paciente do Minkowski? É exatamente as palavras do Minkowski, literalmente. Diz a paciente, o passado é o precipício, o futuro é a montanha. É assim que tive a ideia de deixar um dia tampão entre o passado e o futuro. Durante esse dia, tento não fazer absolutamente nada. Assim, uma vez, fiquei 24 horas sem urinar. Não sei se vocês entenderam o conteúdo do que diz esse paciente. Ele diz algo bastante hermético, como muitos conteúdos esquizofrênicos. Não dá para entender o que ele quer dizer quando diz que o passado é o precipício, e entendemos ainda menos quando diz, logo depois, o futuro é a montanha. Em que o passado poderia se opor? Aliás, em que o passado estaria ligado ao precipício e o futuro à montanha? São coisas incompreensíveis do ponto de vista do sentido, inacessíveis do ponto de vista do sentido. Mas, embora seja inacessível do ponto de vista do sentido, isso não impede que se escute o que está sendo dito do ponto de vista da intencionalidade. No fundo, o que está nos dizendo esse paciente? Ele está falando do tempo, isso é importante, temporalidade. Ele está falando de uma temporalidade que ele só consegue sentir como no modo binário. Ou seja, ele opõe o futuro ao passado, e ele gostaria de introduzir entre esse futuro e esse passado um momento de transição, que lhe permitiria sentir que entre o passado e o futuro há algo que acontece, algo que se chama um presente, que se passa, que ocorre. Mas ele se encontra entre esses dois objetos, o passado e o futuro, um ao lado do outro. E entre esses dois objetos, ele não consegue introduzir uma continuidade. O que falta para ele é sentir essa continuidade entre o passado e o futuro. Então, existem aqui uma espécie de metáfora. O passado é o precipício, o futuro é a montanha. Mas essas metáforas parecem estar falhando. Quando há pouco eu tentava apresentar metáforas para que vocês compreendam algo, eu esperava que elas entrassem em coincidência com sua própria sensibilidade. Mas quando eu digo assim, o futuro é a montanha, a não ser que eu seja um publicitário, porque eu moro na região da Savoá. Se eu disser o futuro financeiro da Savoá vai ser a montanha, ou seja, nós vamos ter muito dinheiro se conseguirmos explorar as riquezas das montanhas, isso faz todo sentido. Agora, se eu disser de forma isolada, o futuro é a montanha, não dá para entender qual é a significação disso. Então, na realidade, estamos lidando com metáforas que fracassaram, que falharam. A esquizofrenia, entre outras coisas, é o fracasso da metáfora. O esquizofrênico não pode dizer algo para expressar outra coisa. Ele não consegue se expressar através de imagens ou de metáforas. E, já que o tempo não está sendo sentido por ele, ele se encontra entre duas faixas de tempo, duas referências de tempo, uma referência no passado e outra no futuro. E, entre esses dois elementos, ele não consegue estabelecer relações de continuidade, e, principalmente, relações de continuidade com sua própria existência. Então, ele transforma isso em abstração. As metáforas se tornam abstrações. A palavra montanha, por exemplo, não significa o que pode significar para mim. Eu posso até mostrar fotos de vocês. Há 15 dias eu estava lá na montanha. É algo que eu sinto, que eu vivencio. Até mandei uma foto para o Andrés. Então, isso me traz imediatamente imagens à mente. Mas, quando o esquizofrênico diz que o futuro é a montanha, não há imagem nenhuma aí. É uma abstração. Então, no esquizofrênico, há atitudes marcadas pela dimensão antitética, de oposição. Ou seja, ele é uma ambivalência, conforme Bleuler. Ou seja, duas coisas totalmente opostas, que tentam se realizar simultaneamente. Não alternadamente, e sim simultaneamente. Eu não posso viver simultaneamente uma coisa e seu contrário. Eu posso alternar, estar alegre, estar triste, ou amar ou não amar alguém, mas eu não posso viver simultaneamente as duas coisas. O esquizofrênico é o único que tem a capacidade de sentir, vivenciar, sentir ações ou sentimentos totalmente opostos ao mesmo tempo. Bom, eu estou procurando uma outra citação. Sempre no âmbito da esquizofrenia. Bom, não encontrei por enquanto. Mas, tudo bem. Bom, então, eu vou agora passar a falar sobre um campo que foi desenvolvido pela esposa de Eugène Minkowski. Eugène Minkowski, ela se chama Françoise Minkowska. Eugène Minkowski, ali. É um nome de origem polonesa, e os nomes próprios de origem polonesa são declinados, masculino e no feminino. Então, ela se chama, então, Françoise Minkowska. Minkowski é masculino e Minkowska, feminino. Muito bem. Esse trabalho foi, então, realizado por Françoise Minkowska, primeiro, através de um estudo sobre o pintor Vincent van Gogh, conhecido no mundo inteiro. E penso que na exposição sobre os impressionistas que está aqui em São Paulo, deve haver alguma tela do Van Gogh. Não sei qual delas, mas acho que existe uma tela do Van Gogh nessa exposição. Então, e aqui eu não vou poder resumir toda a problemática da Minkowska a respeito desse pintor. E cruzando os estudos sobre sua vida e sua obra com a doença que afetou Van Gogh e que criou alguns problemas de diagnóstico durante um certo período. Mas foi achado um certificado de internação por um psiquiatra que havia constatado que Van Gogh tinha crises de epilepsia. ele sofria de epilepsia de forma regular e a Minkowska, então, cruzou... Bom, eu agora não vou ter tempo de desenvolver isso, de que forma ela cruzou esses estudos, mas ela cruzou esses estudos sobre epilepsia e o estudo desse grande pintor, que é o Vincent van Gogh. Em seguida, ela cruzou esse estudo sobre Van Gogh com o estudo de um outro pintor, e é dele que eu vou falar exclusivamente, ele se chama Georges Seurat. E ela cruzou esses dois estudos para opor ou para contrastar pelo menos ou estabelecer um contraste entre esses dois pintores. O contraste existe nas pinturas dos dois e nas existências dos dois. A vida de Van Gogh é bastante conhecida no mundo todo, sabemos que foi marcada por muitos elementos e períodos de crises, crises impulsivas, e ele demonstrou suas tendências impulsivas nessas crises até o seu gesto impulsivo definitivo, que foi o seu suicídio num campo de trigo ao lado... num lugar em que eu estive há dois meses e fui visitar o túmulo de Van Gogh. Aliás, eu tenho fotos, e vou poder até mandar para o Andrés, e tem o túmulo do Van Gogh e do irmão dele, do Vincent Hiltel. E há uma obra-prima do Van Gogh, da igreja desse lugar, que é lindíssima. E eu tirei fotos também. E essa igreja, inclusive, tem sido alvo de colocar coisa, propaganda e coisas assim, enfim, de uso publicitário. Muito bem. O que eu vou fazer agora é relembrar a pintura dele. No ano passado, eu tinha... Acho que ano passado, ou não, há dois anos, eu tinha perguntado a vocês qual é a idade da pessoa que fez isso. E a resposta correta é que esse desenho que está aqui foi feito por uma criança de sete anos. É o Van Gogh, quando tinha sete anos. Alguns me diziam, não, é um arquiteto de 45 anos que fez esse desenho. Não, foi uma criança de sete anos que fez esse desenho. Então, como podem ver, às vezes as coisas são marcadas desde cedo, os talentos se revelam bem cedo. Bom, vou lembrar alguns elementos das pinturas do Van Gogh, pinturas muito conhecidas que até servem de decoração para as caixas de chocolates. Hoje em dia, o quarto verde, a igreja de Auvers-sur-Wuise, que eu não consegui vê-la devido a cartazes publicitários da última vez que fui lá. e gostaria de mostrar uma tela do período do Van Gogh quando ele ainda vivia na região parisiense, bem no início de suas criações artísticas. O pássaro que está voando acima de um campo de trigo e este é o último trabalho de Van Gogh. São os corvos acima do campo de trigo. A última tela antes do suicídio dele. Vocês podem ver que em um período de alguns anos, alguém pode passar de um sentimento de exaltação, de prazer dessa andorinha que está voando acima desse campo de trigo e passa então para uma atmosfera totalmente dramática em que os corvos vêm se abater num campo de trigo totalmente destruído. bom, esse foi um lembrete com relação ao Van Gogh. Agora eu gostaria de apresentar a pintura do Georges Seurat, lembrando que não estou apresentando aqui toda a pintura desse pintor, mas vou apresentar algumas telas que estão ligadas ao tema escolhido, ou seja, telas que me parecem ser bastante ilustrativas das noções aqui apresentadas, ou seja, a ausência, a espera e o silêncio. Há poucas telas do Van Gogh que estejam do lado desses três conceitos, mas podemos dizer que toda a obra de Georges Seurat é esta sim marcada pelo silêncio, pela espera e pela ausência. Então vou começar fazendo a vocês uma pergunta delicada. Este é um dos primeiros desenhos de Georges Seurat, a lápis, ainda não é pintura, é um lápis bem espesso, bem grosso, vocês podem ver que há bastante, é como se fosse uma foto, e esse desenho foi feito quando ele tinha mais ou menos 20 anos e representa o pai do Georges Seurat. A minha pergunta é a seguinte, quando o Seurat representa o pai dele, o pai dele está presente ou ausente nesta representação? ele está presente, ele está comendo, ele está aqui numa atividade concreta, está tomando sopa, tem uma garrafa de vinho aí, existe uma presença do pai, mas essa presença do pai também está do lado de algo inacessível, está também, tem também nela uma ausência. é difícil visualizar os traços do rosto, é quase anônimo, ele poderia ser qualquer um, ele não tem identidade, isso permite anunciar o trabalho que nós faremos amanhã, que está ligado ao tema da construção da identidade na infância e na adolescência. Então, vocês estão vendo aqui, esse personagem é não identificado e não identificável. E vou tentar apresentar ao mesmo tempo descrições desse pintor feitas por pessoas que o conheceram e que o abordaram, aliás, foram poucas pessoas que tiveram, que o conheceram, e algumas, e essas pessoas que se aproximaram dele, depois se perguntaram, se indagaram se realmente chegaram próximo a ele. Bom, havia muita dificuldade em se conhecer o Sr. Ra, em primeiro lugar, ele não tinha amigos, ele não tinha conhecidos, e também, quando alguém o conhecia, o encontrava, havia muita distância nesse encontro. então, eis como ele é descrito por um crítico de arte que o conheceu. Ele diz, ele tem um aspecto um pouco frio, simétrico e correto, silencioso. então, Sr. Ra é um pintor que se cala, um pintor que não diz muita coisa, ao passo que Van Gogh disse muita coisa, escreveu muito, seus livros são referências, todos esses livros que eu indiquei aqui, todos esses autores são interessantes, mas se quiserem ler o livro mais lindo do mundo, e insisto, o livro mais belo do mundo, vocês teriam que ler a correspondência de Van Gogh, e particularmente a correspondência entre Van Gogh, Vincent e o seu irmão Théo. Para mim, é o livro mais lindo do mundo, particularmente pelo fato que nunca quis ser um livro, muitas pessoas querem escrever livros, há pessoas que não querem fazer livros, escrever livros, se contentam em escrever cartas, e a transcrição dessas cartas se torna o livro mais lindo do mundo. Bom, então, esse crítico de arte descreveu o seu contato, ou melhor, a sua ausência de contato com o Seu Ra, e descreve, então, esse aspecto um pouco frio, simétrico e correto, silencioso. Seu Ra é filho de um funcionário da corte, não, do tribunal. Ele é o fiscal que é aquele que vai retirar os seus móveis, os seus bens, quando você não consegue pagar as suas dívidas. então, como vocês estão vendo, é uma profissão muito simpática. Então, este filho de fiscal era o pintor, o Degas, o outro pintor, apelidava o Seu Ra de tabelhão. abelhão. Então, nessa apresentação dele, já havia algo bastante frio, glacial, pouco locais, silencioso, e ao mesmo tempo, uma apresentação um pouco rígida em sua atitude. Bom, eis o que diz um poeta, não sei se ele é muito conhecido no Brasil, ele é de origem belga, ele se chama Emile Verraeren, ele fala a respeito de sua primeira visita ao Seu Ra, que ocorreu em 1886, após ter sido totalmente fascinado por uma tela que eu vou mostrar daqui a pouco, e que se chama La Grande Jatte. Verraeren, a respeito do encontro que teve com Seu Ra, diz o seguinte, eu conheci o pintor, ele me pareceu tímido e silencioso, foi preciso quebrar muito gelo para conseguir nos aproximarmos. Então, ele tenta transcrever isso através de uma metáfora, para conseguir entrar em contato com Seu Ra, era preciso, enquanto poeta, ele dizia, foi preciso picar ou cortar muitos blocos de gelo que pareciam estar entre eles. Numa carta de 1888, datada de 1888, na época em que o neoimpressionismo é particularmente atacado, hoje em dia, vocês têm exposições que prestam homenagem à escola o impressionista, mas, quando essa escola impressionista se desenvolveu na França, ela foi extremamente criticada pela academia que considerava que impressionismo não era pintura. E os primeiros impressionistas tiveram de organizar suas próprias exposições porque não eram, não se permitiam, não se permitiam que eles expusessem na academia. Então, esse período era um período em que o impressionismo era muito criticado. Então, nessa carta, o pintor Pissarro escreveu a Siniac, que é um outro impressionista, e ele escreve uma carta e ele defende os impressionistas e Serra aparece nessa carta. Então, Pissarro escreve o seguinte, todo o peso do neo pesa em seus ombros, diz ele, se referindo ao Siniaca. Não se ataca o Serra por ele ser mudo. Ou seja, os críticos não estão criticando o Serra porque Serra não diz nada, como ele não diz nada, ninguém o critica. Então, o Serra não está sendo atacado porque ele é mudo e a mim eles me desprezam como se despreza o velho gagá. Então, quando o velho é gagá, ninguém nem critica mais. Ou seja, como se diz na França, não se atira em ambulância. Não se atira em ambulância. Mas vocês, falando da Siniaca, vocês falam o Siniaca é jovem, é impossível. Então, todas as críticas voltam contra o Siniaca, porque ele é jovem, porque ele fala, porque ele responde, porque ele é agressivo. do outro, que é, então, o Pissarro, o Pissarro era um pitor já bastante velho, então, ninguém critica ele. E o interessante é que o Pissarro diz, bom, o Serra não é atacado porque ele não diz nunca nada, ele é mudo. Então, vocês estão vendo que o que falam do Serra é que ele é um homem silencioso, quase mudo, sóbrio em suas palavras, tal como descrito por um outro amigo artista do Serra, e Serra é sóbrio em palavras e também sóbrio em pinturas, como vocês verão. Comparado às telas do Van Gogh, as telas do Serra parecem ser totalmente despojadas, silenciosas, vazias, e eles referem-se à ausência, ao silêncio, muito mais do que à exuberância. Em muitas telas, e até mesmo nesse período em que ele ainda não havia iniciado a pintura e desenhava, há um efeito de espera, de silêncio, de ausência, e tudo isso envolto num sentimento de extrema solidão e de anonimato. Não sabemos quem são esses personagens, o que percebemos são sombras, luzes, não é possível identificá-los. Como naquelas fotos que são tratadas de uma forma que fazem, que mostra o próprio grão do filme. Bom, essa primeira tela, bom, uma das primeiras, um dos primeiros desenhos de Serra, então, seria esse. E eis aqui o desenho realizado pelo Serra, representando a mãe dele, na mesma época. Bom, aí, aqui, eu coloquei as duas, os dois desenhos, um ao lado do outro, aqui, então, o retrato dos pais, visto pelo próprio pintor, que na época ainda é só desenhista. Então, estamos lidando com pessoas, são as pessoas com as quais, normalmente, teoricamente, a pessoa tem um maior contato íntimo, afetivo. Então, eis o que ele consegue traduzir do seu contato afetivo com os pais. Vocês estão vendo? O sentimento de ausência, de silêncio, de distância, de solidão no contato com os seus pais, é algo determinante, marcante, nesses dois desenhos. Cada um está tendo uma atividade bem banal, cotidiana, ele está tomando a sopa, ela está costurando, ou tricotando, fazendo tricô, e se existe uma distância, do ponto de vista afetivo, isso não vai mudar muita coisa. Bom, contrariamente a uma análise, talvez, muito rápida, não é certeza, a gente não poderia dizer, bom, vejam o tipo de contato que o Sr. Rá tem com seus pais, vocês estão vendo a relação que ele tem com os pais, é uma relação feita de distância, de carência afetiva. O problema é que a carência afetiva pode se perceber quando se trata de desenhos que mostram a família de Sr. Rá, mas quando vemos outros personagens, vemos que não há mudança. Não é, portanto, o motivo que cria o sentimento de distância, ausência ou silêncio, mas é outra coisa. E agora nós vamos, então, ver outros personagens que também são representados com o mesmo estilo e com a mesma abordagem, distante. Eis outros personagens também tão pouco identificáveis, outros personagens, um casal visto de costas. Isso também é algo bastante frequente nas telas de Sr. Rá, os personagens de costas se distanciando de nós e não indo ao nosso encontro. Eles se distanciam, vemos eles de costas, de perfil também, vou mostrar alguns exemplos em seguida. Eu digo raramente para não dizer nunca, porque eu não quero, não verifiquei todas as obras, mas até poderia dizer que quase nunca de frente, ou seja, esse contato direto de frente quase nunca é representado na obra dele. Não sei se vocês conseguem ainda ver alguma coisa, o que a gente vê aqui é a textura, o grão, a textura. Aqui vocês têm um rosto, cabelo, um casaco, uma espécie de gravata, talvez aqui, e outra parte do personagem. Então, como podem ver, a capacidade de identificar o personagem, se eu perguntasse a vocês, trata-se de um homem ou de uma mulher, vocês teriam dificuldade em responder. E com relação à idade, ou qualquer outra característica, é muito difícil identificar. É uma identidade extremamente flutuante e distante. Aqui o seguinte, aqui o rosto está oculto por uma máscara. A máscara aqui, acima do nariz, esconde e impede qualquer identificação do rosto. Nem conseguimos ver se há um buraco para aparecer um olho, parece até um modelo de corsário, mas que também esconde os olhos. Outras cenas. Dois personagens de costas. Dois personagens que são, provavelmente, agricultores, camponeses. Vemos um cavalo. um cavalo aqui. Aqui o cavalo e dois personagens que não se aproximam um do outro, estão distantes um do outro. Um outro desenho, desta vez, não se trata mais de pessoas e sim objetos. conseguimos adivinhar e visualizar uma casa, algo que poderia ser uma chaminé ou então árvores, troncos de árvores, não dá para identificar. E esse contraste entre partes muito luminosas e partes muito escuras. A casa ou esse elemento aqui, não sabemos se se trata de outra casa. Outros personagens. Um visto de costas, o outro também visto de longe. E nem sabemos muito bem, nem percebemos muito bem o que ele está segurando aqui, se trata de alguma algum instrumento agrário, alguma ferramenta, o que é isso. Eu gostaria agora de citar o comentário de uma crítica, uma profissional que é crítica de arte. Ela era a curadora de um grande museu de Paris, ela se chamava Françoise Cachin, já falecida, e o comentário dela é o seguinte. a respeito desses desenhos. Seus magníficos desenhos de 1880 a 1883, feitos por si só, ou seja, e não como mais tarde para preparar suas telas, porque vamos ver que mais tarde ele preparava as telas a olha através de desenhos, com desenhos. Então, esses desenhos mostram silhuetas, essa é a palavra certa, silhuetas solitárias trabalhando. cocheiros, britadores, camponeses, costureiras, pintores, ou então, pedestres, pessoas que passam pelas ruas, na maioria das vezes, numa espécie de bruma ou de penumbra. A estranheza desses personagens não se refere à ocupação deles, muitas vezes uma ocupação simples e cotidiana, o que seria observado pelo jovem artista, mas essa estranheza se deve à concentração e ao isolamento desses personagens, a esse caráter de aparição que geralmente se distancia. Esta humanidade que nos ignora, que continua em seu caminho, que nos dá as costas, é um povo sem rosto, cuja silhueta esquemática, porém eloquente, expressa o ser, a função, sem movimento nem mímica. A lavadeira se distancia, a babá se afasta, a maravilhosa criatura do laço preto esconde sua figura, a elegante do manto branco se esconde sob o guarda-chuva, o casal de Ocré-Piscuil se mergulha na bruma, o cavaleiro desaparece, o pintor nos destenha, o pai, o de janta, que está em uma ausência de rosto e o da mãe, a costureira, só é descrito através de um traço de luz que indica concentração e apagamento. Continua a crítica dizendo e, no entanto, nenhum patos, nenhuma literatura em tudo isso, essa visão, sem dúvida, não é deliberada, ela reflete, sim, o eu profundo de um artista singular, solitário, fechado, à beira do autismo, de um visionário que seria sem a... que teria uma imaginação fantástica. Tudo se passa como se cada desenho nesta época fosse para se errar o efeito de um encontro com o desconhecido recortado no silêncio ou uma mulher passando cheia de segredos, repleta de segredos. Então, esses comentários da Françoise Cachin são comentários que me chamaram a atenção pelo termo de autismo utilizado pela Françoise Cachin. Ela disse assim, eu estou procurando aqui a expressão certa, deixa eu ver como ela disse isso. é, não, 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 não. Ela fala em quase autismo, algo que se aproxima do autismo. Para mim, o autismo não é isso. Mas o que ela está querendo dizer por esse termo de autismo mal empregado, a meu ver, é que existe um fechamento dentro de si que é muito visível nesses primeiros desenhos. É isso, ela diz a beira do autismo. A beira do autismo. Bom, na minha opinião, o autismo não é isso. Eu não sei se escrevi isso no meu texto. Eu não tenho certeza de que o autismo tenha beiras. Não sei se podemos falar em beira quando falamos em autismo. Aí sim, eu seria binário nesse caso. seja se é autista, pode ser autista ou não autista, mas não existe beira. É uma das características do autista. Bom, beira ou margem. Bom, existe uma grande sensibilidade nesta crítica e isso é transmitido, o que ele nos transmite esse pintor é quando ele tinha 20 anos, ou seja, no próximo da adolescência e o mal saído da adolescência. O que é importante entender aqui é que não se trata de um estilo que esteja ligado a alguém que está se procurando ou que está no início de sua formação, de seu trabalho como pintor, não é por ser jovem que ele faz isso, mas ele faz isso porque ele é Seurat, ele já é Seurat, já há elementos de sua personalidade inscritos em seus desenhos. Então, vamos ver que esses desenhos, vou mostrar outros também, nos quais a cor já vai aparecer e vocês vão ver que se trata de uma cor monocromática, uma única cor em seus desenhos, uma cor magnífica, não sei se o computador vai nos permitir ver essa cor magnífica que me lembra muito a Grota a Grota Azura perto de Capri. Bom, aqui outros desenhos desse período. Aqui, eu juntei esses dois personagens e apresento os dois ao mesmo tempo para mostrar que quando o Seurat utiliza a cor, isso não muda fundamentalmente o visual. A cor é monocromático aqui. Aqui, esse tom de azul é extraordinário. A minha filha ontem me dizia, aliás, eu mandei a ela uma foto do lago azul, fazendo coincidir as duas línguas, o lago azul, o azul. Então, se a ela me disse o seguinte, será que eles deixaram cair o frasco de tinta dentro do lago? De um modo humorístico, claro. Então, temos a impressão de que o Seurat está usando aquele tom de azul da caneta tinteiro que se usava quando se escrevia ainda com esse tipo de caneta, era esse tipo de azul. O azul cobalto. São os tons de cobalto, aquelas taças de porcelana, de cobalto, são dessa cor. Então, aqui, vemos a mesma cena, não sei se vocês percebem, é um personagem ou uma personagem que está aí apoiada no parapeito de uma ponte e atrás existe uma silhueta, esse parapeito está acima do Sena e aqui há uma silhueta monumental, é a silhueta do Instituto em Paris. Então, temos aqui dois personagens também pouco identificáveis, um em cores, o outro em preto e branco, o fato da cor não muda muita coisa, o fato de mudar a posição visto de perfil ou de costas, isso também não muda fundamentalmente a sensação ou o sentimento percebido a partir desses dois desenhos. Então, eu escrevi que isso é emblemático de um isolamento, bom, isso é evidente, há um distanciamento, há um afastamento, uma temporização eternizada e um despojamento absoluto. E essas nuances magníficamente refinadas em azul cobalto do pequeno homem no parapeito, é o nome dessa tela, se elas sustentam bem esse valor suplementar, não tiram nada da impressionante estagnação que o recorte do Instituto barrado pelo Sena repercuta num eco de inacessibilidade, tal uma resposta, tal como se fosse uma resposta premonitória à tela expressionista de Edward Moore, que se chama O Grito, de 1890. Então, aqui, eu tenho três figurações de três autores totalmente diferentes. A cabeça da medusa do Caravaggio, que parece que está sendo exposta aqui em São Paulo, ela normalmente está no Museu de Florença, né, e a cabeça de medusa, e aqui vocês estão vendo o desenho do Serrat, e aqui uma tela, que penso também, é conhecido aqui no Brasil o grito do pintor do norte da Europa, Edward Moore, Edward Moore, e espero que vocês agora estejam convencidos de que existem gritos silenciosos, gritos que não se ouvem, e que são ainda mais impressionantes pelo fato de não serem ouvidos. Se ouvíssemos o grito saindo desta boca, desta outra também, talvez estaríamos mais aliviados do que vendo esse grito que não consegue se expressar imobilizado na tela. de serrat, mesmo... Bom, eu seria incapaz de mostrar uma tela de serrat que seria o equivalente a essa boca aberta, tanto na tela do Caravaggio quanto na tela do Edward Moore, jamais vocês vão encontrar uma tela de serrat com esse expressionismo como se chama o movimento a qual pertence o Munch. Então, eu havia perguntado aos alunos italianos para quem apresentei isso o seguinte, bom, se me perguntassem que escolha qual desses três pacientes você gostaria de atender, você estaria se sentindo mais capaz de atender o primeiro, o segundo ou o terceiro paciente, supondo que seriam pacientes, o grupo, você atenderia o grupo? Nossa, Andrés, muita coragem. Bom, eu não tenho nem a força nem a coragem do Andrés, eu acho que eu atenderia eles de forma alternada, fazer um grupo de pintura com os três juntos, acho que isso daria alguns problemas, mas de qualquer forma. A minha mulher que nem sempre diz coisas corretas, bom, ela não está me ouvindo, tudo bem? Ela me disse que ela preferiria atender essa pessoa em vez das duas outras, e eu respondi, olha, eu não estou totalmente convencido disso, esse daí me parece mais calmo, não é? Com relação às duas outras telas, mas não significa que haverá possibilidade de estar em contato com essa pessoa mais facilmente do que com essas duas outras, não é? E a minha esposa, na verdade, estava traduzindo algo que eu vejo muito, muito frequente com os estagiários da psicologia que vêm às vezes em consulta comigo, e que ficam assustados com personagens que se apresentam assim na clínica, eles ficam apavorados com essas pessoas e não ficam apavorados com esse tipo de pessoa que talvez tenham até distúrbios mais graves do que os outros. Eu particularmente nunca senti medo de pessoas que se apresentassem assim, berrando, nunca fiquei apavorado ou assustado com essas pessoas, mas não é pelo fato de ser muito corajoso, mas às vezes eu me senti assustado quando passo isso em hospitais, em meios psiquiátricos, às vezes fora de meios psiquiátricos também, mas quando em meio psiquiátrico passo ao lado de alguém que não diz nada, que não se mexe, que não manifesta nenhuma tendência expressiva, impulsiva, eu muitas vezes me assustei e eu me afastei rapidamente porque eu sentia que algo de muito inquietante estava ocorrendo ali e muitas vezes os incidentes nos meios psiquiátricos são provocados por pessoas que não se expressam, que não falam silenciosas, silenciosas até o dia em que, e nós vamos falar a respeito disso quando falarmos dos criminosos amanhã, bom, eu, toda vez que um crime é cometido e que se esperamos prender o assassino, apresentam-se retratos robôs do assassino que se parecem com isso aí, a polícia divulga em todos os lugares retratos de pessoas de suspeitos e que tem esse tipo de aparência, bom, é claro que esse tipo de aparência assusta qualquer um, mas aí quando a gente vê a foto do verdadeiro assassino no dia seguinte, quando ele foi detido, a gente percebe que é um cara comum, se eu tivesse tempo, eu mostraria a foto do James Holmes ou do assassino da Noruega, é uma pessoa que parece totalmente banal ou comum e quando ouvimos os depoimentos dos vizinhos, são sempre os mesmos depoimentos, é até divertido, ué, mas eu não entendo como ele fez isso, eu sempre cruzava ele, com ele, ele sempre dizia bom dia, dava bom dia, não conversava muito, mas muitas vezes até foi gentil comigo, era muito amável, ele até acariciava as criancinhas, enfim, pessoas comuns, personagens comuns, tão comuns na aparência física quanto no seu comportamento diário, até o dia em que, e isso é inaceitável, e eu vou tentar falar a respeito disso amanhã, que alguém, se a pessoa é comum, quem são as pessoas comuns? Somos nós, e se nós que somos comuns podemos ser o que essas pessoas cometeram, é muito mais preocupante do que se for alguém, se fosse alguém que tem uma aparência horrível, enfim, uma aparência que mostra uma pessoa com muitas dificuldades, não, as pessoas que cometem atos abomináveis são as pessoas que usamos no dia a dia, bom, Sr. Ra jamais cometeu nenhum crime, bom, o Caravaggio matou alguém, mas matou alguém durante um duelo, portanto, ele não atacou assim, diretamente pelas costas, e Munch jamais cometeu nenhum crime, mas a questão do crime não é a questão, não é o foco aqui, mas é sim a questão da capacidade de contato. Aqui eu acrescentei, porque eu vi que em São Paulo há também uma outra exposição que se refere às origens do cinema, é um desenho do Jorge Meliesse, se referindo ao início, aos primórdios do cinema, eu acho que está no MIS nessa exposição, e, aliás, eu estava observando quais eram as exposições em São Paulo, então, eu tinha aqui Caravaggio, a cabeça da Medusa, e de repente essa cabeça da Lua, o pouso na Lua do foguete imaginado por Jorge Meliesse, aí eu disse, ué, ele copiou o Caravaggio, não é possível? Essa boca aberta, enorme, e a piscadela, e a sugestão aqui, a alusão, é esse foguete aí que fura o olho. Bom, no caso, como no outro, vamos voltar às nossas telas, tanto em Munch, quanto em Seurat, ou em Caravaggio, a tela não fala, evidentemente, uma tela não fala, exceto para algumas pessoas que ouvem uma tela falar, e vocês sabem, estão me referindo aos esquizofrênicos, que sentem isso profundamente, eles ouvem, ouvem o grito que sai daí. Para nós, esse som não é ouvido, mas para outros, sim. Mesmo se essa tela não fala, o que sai dessa tela é algo ainda mais impressionante, justamente porque que o som não sai daí. Bom, deixa eu ver a que horas são, para ver quanto tempo ainda me resta, bom, meia hora. Eu gostaria de falar agora, rapidamente, mas não rápido demais, o que em Seurat aparece quando ele começa a pintar. E vou falar a respeito de duas telas que são consideradas as obras-primas do Seurat. então, a primeira é o banho, um banho em Anierra e a outra o domingo na Grande Jatza. As duas telas foram feitas praticamente ao mesmo tempo. Seurat teve uma vida extremamente curta, ele morreu bem jovem, em circunstâncias bastante dramáticas. Algumas palavras, é possível contar a vida de Seurat rapidamente? Em dez segundos é possível contar a vida de Seurat. Já para a vida do Van Gogh precisaríamos de mais tempo. Seurat, então, viveu em Paris num estado de isolamento total com relação ao mundo, com relação aos colegas, espetores e também com relação à família. Ele nunca vê a família. De vez em quando vai visitar o pai, o pai viva separado da mãe, mas não no sentido que entendemos hoje. Ou seja, eles vivem na mesma casa, mas cada um do seu lado. O pai de Seurat de vez em quando vai para casa, vem tomar o seu vinho, tomar a sopa e depois sai, viaja um pouquinho, depois volta, enfim. Então, o filho de vez em quando visita o pai, a troca entre os dois personagens é muito difícil. e o essencial da vida do Seurat se passa em um período muito curto, ou seja, um belo dia, Seurat surge à frente da casa dos pais, acompanhado pela moça com quem ele acabou de ter um filho. Ela é o modelo, ou seja, o modelo que ele pinta, então ela é a pessoa que serve de modelo para as suas apresentações femininas, e ele acabou de ter um filho com ela, então ele vem apresentar para a família dele a mulher com quem ele vive e que os pais ainda não conhecem e vem apresentar também o filho que nasceu desse encontro e que os pais dele nunca viram. Seurat, então apresenta a sua companheira, seu filho, sai dessa apresentação da mulher e do filho para os pais, naquela mesma noite sente uma dor de garganta, se queixa e morre no dia seguinte após ter apresentado a mulher e o filho aos pais. E o filho que nasceu dessa união morreu pouco tempo depois da mesma doença que o pai. Essa é a vida do Seurat. E nenhum encontro, um isolamento total, um trabalho totalmente solitário, tendo como única presença essa presença feminina dessa moça que foi o modelo e que se tornou sua companheira e ao mesmo tempo quando isso começa a ser revelado os amigos dele nem sabiam que ele tinha salidação, nem sabiam que ele tinha um filho, nem conheciam o endereço dele, ele vivia num isolamento total. E aí ele produziu obras que são de uma beleza extraordinária. Essas duas obras que eu gostaria de detalhar, então, O Banho em Anier, em Benyada Anier e a Dimanche à la Grande Jatte. E vou apresentar, em primeiro lugar, a preparação para essa tela em Benyada Anier. Trata-se de uma tela preparatória. Vocês estão vendo como ele procede? Quando ele prepara uma tela, já vemos, então, um conjunto totalmente vazio, isolado. E dentro desse conjunto isolado, há duas referências. Vocês estão vendo? A primeira ali, uma espécie de chaminé pouco visível e aqui uma outra referência, algo que é sempre que parece um desses instrumentos de balizamento de terreno quando se faz a baliza para a construção de estradas e outras coisas. Esse é o estudo preparatório e esta, esse é o quadro. Em 1883 e 1884. O banho em Anier. Bom, agora temos os dois, um ao lado do outro. Aqui o esboço, o estudo preparatório e o quadro. Alguns elementos para analisar essa tela. Nesse banho, eu vou retomar aqui o texto que eu escrevi. A extensão vazia cortada no primeiro plano pela verticalidade desse marco topográfico e seus graus regulares e isso é uma alternância é muito usada pelo Seurat. Vermelho, branco, vermelho, branco. Vocês estão vendo aqui a alternância? Vermelho, branco. Então, aqui não se trata de ambivalência esquizofrênica e sim de alternância entre duas cores. marco. O horizonte distante da ponte de Combevois que está aqui, mal pode ser vista. tendo entre dois rives então, essa ponte de Combevois entre duas margens, então, essa paisagem vai ser preenchida gradualmente pela entrada em cena sucessiva de personagens independentes uns dos outros que permanecem numa contemplação silenciosa da água em atitudes sabiamente recompostas e distribuídas por alternância contrastada. Então, nós temos de pé sentado deitado de costas de perfil aqui de costas de perfil de lado mas, insisto mais uma vez nisso, jamais de frente com chapéu com chapéu com chapéu chapéu ali ao lado sem chapéu aqui o chapéu sozinho temos a impressão que se está numa espécie de matemática dos fatos factorial todos os possíveis de um conjunto são declinados ou seja, com, sem, de costas de lado deitado sentado de pé temos a impressão que ele constrói mentalmente um universo de possíveis posso representar alguém de costas alguém de perfil não poderia também representar de frente mas isso ele não faz alguém com chapéu sem chapéu isso me lembra um paciente obsessivo um paciente obsessivo que eu acompanhei durante um período e para quem eu perguntava simplesmente da forma mais simples possível aliás pedi a ele que ele me desenhasse uma árvore e jamais consegui obter um desenho de árvore desse paciente porque esse paciente me dizia o seguinte você quer que eu desenhe uma árvore e eu dizia sim por favor desenhe uma árvore mas uma árvore dizia ele há toda uma milhares de espécies de árvores vocês sabem bem aqui no Brasil então eu poderia representar todas as árvores possíveis sim você pode representar todas as árvores possíveis sim mas árvores podem ser grandes podem ser pequenas posso representar uma grande ou uma pequena sim por favor como você quiser uma árvore grande ou uma árvore pequena ah mas árvores com folhas e outras que tem folhas caducas há folhas há árvores que não tem folhas que caem posso representar uma árvore com folhas caducas o que você quiser sim mas tem árvores frutíferas outras não posso representar uma árvore com frutas ou uma árvore sem frutas sim faça como quiser e ele continuou assim falando em todas as possibilidades mas em momento algum ele desenhou alguma coisa ele passou em revista ele reviu todas as possibilidades da situação mas jamais transformou esse pensamento em ato esse é o funcionamento da organização obsessiva onde o pensamento substitui o ato ou a ação na representação mental a pessoa é capaz de tudo o que é possível mas na realidade não na ação não então aqui nós vemos uma espécie de declinação de todas as possibilidades atitudes ou presença ou ausência do objeto posições atitudes ele vai é uma declinação tal como a declinação no sentido gramatical do termo bom aqui ocorre o mesmo com relação a outra tela la grande jata esse aqui é o estudo preparatório esse aqui aqui ele procede sempre da mesma forma um espaço vazio que ele que vai que ele vai preenchendo a sombra a luz as árvores alternadas e vocês vão ver que nesse espaço que se situa entre as árvores há toda uma encenação de personagens e assim aqui está o quadro acabado é uma tela de dimensões enormes mais de eu acho que 3 metros de comprimento algo assim é uma tela enorme e observem como os personagens estão intercalados entre as árvores como se tivessem procedido a técnica não sei se vocês conseguem essa técnica na pintura no desenho onde se faz um recorte de uma forma no papel e aí se coloca essa forma no papel então aqui nós encontramos aqui essas variações das quais falei personagens de pé e entre eles vão se intercalando personagens sentados duas vezes dois personagens de pé dois 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 é um conjunto de casais ou de pares uma vez eu desenvolvi muito essa dimensão essa dimensão do ambos eu já desenvolvi isso aqui no Brasil são falsos ambos porque no ambos existe a ideia da solidariedade do vínculo entre as pessoas aqui estamos vendo estamos lidando com o casal no sentido que conhecemos normalmente um homem e uma mulher os homens os braços da mulher eles estão um ao lado do outro mas não se tocam eles estão juntos sem estarem juntos aparentemente próximos espacialmente mas sentimos toda a distância que separa os dois o outro casal e concebido na dimensão parental a mãe e a filha nós supomos isso mas a mãe a mão da criança não está estendida em direção à mãe e os braços da criança são praticamente invisíveis ou seja tudo que podia expressar o toque o contato foi colocado entre parênteses e vemos personagens que estão numa atitude quase militar aqui vocês tem um instrumentista que toca música sozinho como o personagem de Peruíbe que dançava sozinho não é uma atividade de troca ninguém ouve ninguém presta atenção a ele e ele mesmo parece estar tocando para ele mesmo para si próprio o cachorro também está sozinho há um macaco o que está fazendo o macaco aqui bom no Brasil pode até ser bastante comum eu posso mostrar algumas fotos mas aqui no meio de Paris é uma coisa jamais rara bom então temos a impressão que ele viu o macaco em algum lugar e quis integrá-lo de forma artificial a esse conjunto bom tudo isso está perfeitamente equilibrado não sei se vocês percebem o equilíbrio perfeito dessa imagem mas trata-se de um equilíbrio frio puramente espacial não é um equilíbrio em termos de contato entre as pessoas esses dois personagens aqui também parecem formar um par duas moças uma tem um buquê de flores nas mãos mas está olhando para o buquê e não oferecendo o buquê à sua colega e essa colega do lado também não olha para ela aqui um casal sentado um casal deitado outra vez alternância temos também dois militares um ao lado do outro que não parecem ter vínculos e aqui alternância mulher homem bom aqui não dá para ver muito bem mas aqui há um barco nós chamamos de quatro em francês e há quatro personagens num bote na canoa dois personagens aqui e dois ali a verticalidade da árvore divide de forma simétrica a simetria entre esses quatro personagens essa horizontal também fecha a ponte fecha o horizonte há uma ponte que não está ligando as coisas então vemos aqui que nenhum personagem está em contato com os outros bom deixa eu ver vou tentar resumir o que eu escrevi aqui uma disposição gradual cujos desenhos ou esboços mostram as etapas vai intercalar as figuras animais e humanas numa posição de uma postura de fechamento sentimos que há nessa atitude preparatória do Sr. Rá algo marcado pela reflexão pelo pensamento pela racionalização ele dispõe isso mentalmente em primeiro lugar já em Van Gogh o gesto é mais impulsivo há menos preparação ou preparo para a tela para o quadro de Van Gogh ele era capaz de pintar quatro telas em um dia já Sr. Rá levou um ano e meio para fazer essa tela essa distribuição de um domínio implacável parece ter um valor de preenchimento pois a encenação dos personagens parece abstrata distante simbólica artificial justaposta com jogo de ordenâncias até a ponte que parece um muro que esconde o horizonte e isola essa pequena comunidade fictícia do resto do mundo há cerca de 40 personagens nessa cena isso para mostrar o preenchimento como ele preencheu essa tela com 40 personagens para cerca de 40 exclusões nós estamos afastados o autor está afastado e há um torpor soporífico nesses clubes de férias isso me fez lembrar dos clubes de férias que a gente vê nos folhetos nos quais as pessoas estão entediadas aparentemente estão num cenário lindo o mar a natureza mas ao mesmo tempo estão totalmente entediados passando do lápis para a pintura a paleta se clareou e está mais iluminada no entanto o silêncio e a espera não diminuiu há sombras nos desenhos inundados e cheios de luz nas grandes telas mas o silêncio e a espera continuam sem ponto apesar do reforço dos locatários esses locatários que estão aí são personagens que são apenas locatários desse espaço e não proprietários desse espaço bom eu gostaria de propor o seguinte restam cinco minutos e eu teria ainda muita coisa para apresentar aqui mas eu poderia concluir amanhã antes de passar a falar sobre a adolescência amanhã então nos próximos cinco minutos eu proponho então responder as perguntas ou então receber seus comentários a respeito de tudo que eu disse até agora temos um microfone aí para as perguntas ou comentários vocês podem fazer a pergunta em português diretamente se eu puder entender diretamente tudo bem senão eu vou ouvir a tradução quem gostaria de falar olhem não permaneçam mudos silenciosos na espera e separados uns dos outros com os personagens de Seurat sim 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 Vai haver um pequeno botão Está funcionando? Está funcionando? Eu não entendo? Você não entende? Está funcionando? Você está funcionando? Eu entendo um pouco a voz, mas ele saiu da porta Ele não passa por o microfone Não sei se pode ir a ver lá Ah, é melhor Está funcionando? E vai vos donar? Vou traduzir no português Ah, bem, se você quiser Eu vou começar Talvez poder chegar a fazer som Vamos tentar Isso será melhor Isso será mais preciso Muito bem Vamos lá Opa Bom, me apresentar Eu sou Demetrius Eu me apelo Demetrius Ah, isso já sabia Eu me apresento para o resto de l'audito Bom, eu estou lendo um livro agora Les Lettres de Heidegger à Jasper Eu comecei a ler esse livro Eu comecei a ler esse livro A partir de uma provocação de uma conversa que nós estivamos na passage A partir de uma provocação de uma conversa que nós estivamos na passage Eu me perguntar por que Heidegger era mais conheceu no Brasil que Minkowski, por exemplo E eu não estou lendo o livro não terminando de ler esse livro Eu vou ler esse livro, mas há um extraito que me deu a attirar a minha atenção Eu me apresento um investimento que Minkowski, por que Heidegger e Jasper investissem para criar um movimento filosófico e algo maior C'était de… C'était de… Por que what is Chesitio Para cariño, abraço, minha esposa Embrassez 7, enthusiasm E espérons que nós observamos uns ver nos natal E eu mandei um comentário desse meu orientador de mestrado, um professor Norberto. E a resposta do meu professor na época me lembrou muito do que você falou hoje em relação à sua prensa e sua prensa e sua prensa e sua prensa. E o comentário do meu professor me lembrou muito do meu professor. Qual era a frase que estava na parede da sua instituição, a frase da paciente? Eu esqueci. O que estava escrito? A mesma frase, né? A água e o óleo não se misturam. Como vem, os pacientes, mesmo não sendo Heidegger ou Jaspers, podem utilizar a mesma metáfora para dizer coisas que são erradas. Eu disse para a Jaqueline, quando fui ver ela lá no instituto, a primeira coisa que eu vi foi aquela frase. Eu disse, a frase é bonita, mas o fundo está errado. Bom, agora eu vou falar enquanto cozinheiro, ou na qualidade de cozinheiro. Se você for cozinheiro, você sabe que a água e o óleo não se misturam? Ah, que se misturam. Que a água e o óleo se misturam. Então, você, se for cozinheiro, você sabe, se você for físico também. E isso produz algo que é uma mistura instável, isso sim. Mas é uma mistura que pode se sustentar durante um tempo suficiente para criar o que nós chamamos a vinagrete, o molho vinaigrete. E também a água e o óleo podem se misturar, se acrescentarmos um outro elemento. Ainda estou falando em culinária e em física. Para criar um outro molho, a maionese. Aliás, eu vou dar a vocês um, contar uma dica, dar uma dica de cozinheiro. Jamais pensamos nisso, pensamos em muitas coisas menos nisso. Quando você não conseguiu fazer a maionese direito, se ela falhou, então o que acontece? Forma flocos, né? As coisas não se misturaram para... E você não conseguiu obter uma mistura homogênea, né? A única coisa que você pode fazer para que a maionese realmente fique boa é aquilo que vocês, aliás, jamais teriam pensado naquilo. Ou seja, acrescentar água. Se você acrescentar água numa maionese que não deu certo, ela vai dar certo. E, aliás, de acordo com o que você disse e com aqueles provérbios que dizem que a água e o óleo não se misturam, devido a esse tipo de frase, então vocês nunca vão pensar em acrescentar água, né? O psicólogo é a água. A água não é muita coisa. Mas, como eu, como eu dizia ontem para a Jaqueline, Penso que nós deveríamos lembrar e lembrar a todos os orgulhosos desse mundo o seguinte, 90% de nós somos compostos... 90% de nosso corpo é composto por água. É o que digo também. A minha esposa, quando eu estou tomando vinho, e ela diz, olha, bom, agora para, você já bebeu demais, chega. Aí eu disse, não, mas eu estou tomando água. O vinho é 90% de água. Você não vai me proibir beber água, né? A água e o óleo se misturam, sim. Estou tentando achar o nome exato dessa mistura em francês. É uma emulsão em português. Emulsão, ui. A mistura de óleo e água é uma emulsão. Isso significa que é possível. Se não fosse possível, o homem e a mulher não estariam juntos. Mas isso também é válido para outros casais homossexuais. Não são duas pessoas idênticas que ficam juntas. Para que dois elementos possam se misturar, eles têm de ser heterogêneos. As únicas coisas que se misturam verdadeiramente são as coisas heterogêneas. Caso contrário, não se trata de uma mistura. Seria uma justaposição. Jasper e Heidegger não têm razão e o seu professor também. Não têm razão quando dizem que a água e o óleo não se misturam. A paciente de Jacqueline também está errada. Pelo menos é assim que eu percebo. Penso que quando ela escreveu essa frase, ela estava se referindo a uma decepção sentimental que fez com que ela percebesse que a água e o óleo não se misturam. Eu, aliás, autografei a cerca de 50 anos, dois discos para dois amigos que se casavam ao mesmo tempo. Não existiam ainda os CDs, eram discos de vinil. Então, eu comprei dois discos, um disco de Debussy e um disco de Ravel. Eu dei um disco de Ravel para um dos dois amigos, não me lembro mais qual, e o outro para o seu futuro cônjuge. E nos dois discos, então, os dois, um estava casando com a outra. Então, nesses dois discos, eu escrevi o seguinte, onde se mostra que é possível que a água e o fogo podem se misturar. A mulher era uma mulher fogosa, um temperamento fogoso, e o homem, o meu amigo, eu era amigo dos dois, na verdade, era mais do lado do Seurat. Um homem racional, um homem de reflexão, de lógica. E quando eu vi os dois ficarem juntos, eu pensei nisso, imediatamente. Pensei, ué, em francês, eu digo aussi, o mari, la carpe et le lapin. Em francês, também tem a expressão que diz, o mari, la carpe et le lapin, ou seja, estamos casando dois seres totalmente heterogêneos. Eu penso que os casais que são fundados ou baseados no espelho têm pouca chance de dar certo. Porque o risco desse tipo de casal é o narcisismo. O narcisismo praticado de ambos os lados, um diante do outro. cada um acha que está olhando o outro, mas está olhando a si mesmo. São casais que já morreram de antemão, de cara. Se você escolheu um parceiro totalmente oposto a você, pode ter certeza que você tem a maior chance que ele dê certo. Quando perguntam para a minha mulher por que escolheu a mim, ela sempre disse que eu escolhi ele porque tinha certeza que com ele eu não iria me entediar. Olha, às vezes a gente é escolhido por uma pequenina coisa. Parece uma coisa pouca, né? Ela não disse escolhi ele porque eu o amava ou porque ele é bonito ou é o mais bonito. Não. Mas é que com ele eu me divirto. Eu tinha certeza que eu iria me divertir, não iria me entediar. Eu ainda não sei muito bem como é que eu tenho que perceber isso. Será que é uma coisa boa? Bom, mas de qualquer forma a emoção ainda está aí presente. no nosso exemplo da minha esposa e eu ainda funciona. No caso dos meus amigos daquele casal funcionou durante 40 anos. Bom, 40 anos já é muita coisa, né? Com duas pessoas tão diferentes uma da outra, né? Se a água e o fogo não, se a água e o óleo conseguissem estar juntos nós não conseguiríamos atender os nossos pacientes. De forma mais exata poderíamos até estar junto de nossos pacientes mas não faríamos nada desse conto. É importante que no encontro com o paciente aliás, eu escrevi uma frase a respeito disso é importante que haja ao mesmo tempo semelhança e diferença nesse encontro com nossos pacientes e nos casais também. É preciso que haja algo que corresponda a uma semelhança algo que nos aproxime mas se não houver ao mesmo tempo algo que nos diferencie isso crie bom, na melhor das hipóteses vai criar o tédio. É por isso que a minha mulher disse, olha com ele eu realmente não vou me entediar. Bom, sur le fond maintenant com relação ao fundo eu espero que ao usar essa metáfora eu tenha falado tudo muito fundo mas eu não sei reconciliar Jaspers e Heidegger a posteriori post-mortem eu não sei se o encontro deles teria sido possível mas o que eu sei é que é importante partir da ideia que é importante partir da ideia mesmo mesmo os elementos mais heterogêneos não estão condenados a se ignorarem totalmente ou estarem totalmente independentes se isso fosse verdadeiro a nossa profissão não se sustentaria nem um minuto toda a nossa atividade seria impossível para que eu tenha um paciente diante de mim ou alguém como paciente na minha frente é preciso que eu perceba algo do paciente que seja idêntico a ele mesmo e algo do paciente que seja diferente de mim mesmo o que acontece com os meus estagiários e eles me falam isso tardiamente e falam disso de uma forma até meio envergonhada eles me perguntam o seguinte é normal após um certo tempo que o paciente fale não de sua vida como paciente mas da vida mais íntima e mais profunda do estagiário que está ali à sua frente por que todos esses pacientes por que todos os meus pacientes falam de mim esse é o tipo de pergunta que eu recebo dos estagiários então esse estagiário não me fez essa pergunta no primeiro dia do nosso encontro ele acharia isso anormal mas ele me la pose ao bout d'un momento onde a confiança se estabilha entre nós e ele sabe que ele pode fazer essa pergunta é escandaloso é escandaloso o que eu vou dizer de fato ele dizendo que ele não foi lá para que ele foi lá se ocupar de si mesmo por intermédio do paciente e não se ocupar do paciente e ele osou confessar isso que todos os estagiários todos fazem isso eles confessam que num dado momento eles não sabem se o que estão fazendo lá com o paciente vai fazer bem para o paciente mas tem certeza que isso faz bem a eles é horrível confessar isso e quando eu digo a eles mas isso é normal e que pra mim também isso comigo isso também acontece ufa que alívio eles veem que o que sentem não é algo específico deles e que pelo contrário isso é até o cerne de nosso trabalho em todas as universidades em todas as universidades onde se ensina a psicologia ensina-se que ver um paciente é perigoso a gente tem que tomar cuidado para não se identificar com o paciente temos que temer tudo sobre a transferência mas isso na França só no Brasil não estou vendo pelas suas reações que no Brasil não é uma burrice total uma besteira total se não houver um apego em comum eu digo um apego compartilhado uma ligação compartilhada entre o psicólogo e o paciente não apenas a profissão que morreu mas a nossa vida também são dois cadáveres há práticas psicológicas onde há dois cadáveres no consultório muitos então a relação pressupõe isso não se trata de uma solução de meio termo ou seja Heidegger terá de dar um passo em direção a Jaspers e Jaspers dará um passo em direção a outro essas histórias também são muito engraçadas eu não sei se existe aqui no Brasil a questão da conciliação olha o casal está indo mal aí o juiz confoca e diz bom antes que vocês se separem vamos tentar uma conciliação perguntem isso ao juiz nesses casos de casais em quantos casos eles conseguiram como resultado uma conciliação do casal não funciona intuitivamente eu sinto que não dá certo eu não tenho nem os dados estatísticos mas eu sinto que não dá certo não funciona se trata de chegar a uma solução de meio termo bom seu marido é agressivo mas tente suportá-lo um pouquinho tenta tenta ceder um pouco bom no outro sentido minha mulher está sempre com aquela cara triste chateada coisa chata bom mas tente minha senhora tente mudar um pouquinho sua atitude vocês acreditam nisso eu não acredito não é assim que um vai se aproximar do outro mas ao descobrir que o outro é uma parte de si mesmo como é que você dizia a pouco com relação àquela outra obra você se referiu o índio que está em mim o índio que vive em mim é isso os pacientes são índios que vivem em mim tenho que redescobrir essa parte do índio que está dentro de mim bom o que seria índio o que significa índio aqui significa obsessivo significa expansivo triste o que você quiser eu sou tudo isso eu sou tudo isso e sendo tudo isso eu não sou o que o paciente está condenado a ser milkovski escreve e vou citar de memória se vocês tirarem um por um todos os traços todas as características patológicas que podem existir em uma pessoa por exemplo ele não é esquizofrênico ele não é obsessivo ele não é depressivo ele não é histérico ele não é psicótico ele não é neurótico e continuando assim se você tirar um por um todos os traços patológicos que podem existir em toda a classificação até mesmo a classificação do DSM bom Minkowski não diz isso porque na época dele não existia o DSM mas enfim se vocês eliminarem todas essas características patológicas vocês não vão ter uma pessoa normal não o resultado vai ser o vazio o nada o vazio e o nada o homem normal não é o homem sem nenhum traço patológico isso nós não estamos aqui no campo do binário não é eliminar todos os traços patológicos da pessoa que vamos encontrar ali a pessoa normal eu gostaria de estabelecer um paralelo que eu gosto muito ele era um especialista em psicologia da criança ele dizia l'enfant normal se descobre na criança patológica como assim? como é possível dizer este tipo de frase? é preciso ter concorrido toda a patologia para compreender o que é uma adaptação vamos deixar de lado a palavra normal porque é uma palavra triste mas vamos usar uma adaptação uma forma de existência a uma forma de existência mais ou menos apropriada mas esse diagnóstico não pode ser feito por eliminação a água e o óleo podem se misturar e se não pudessem nós não poderíamos ser profissionais nessa área da psicologia mas além disso nós não poderíamos existir o homem não existiria se a água e o óleo não pudessem se misturar a espécie humana não existiria justamente porque num dado momento misturas heterogêneas foram se realizar que o homem encontrou o seu lugar dentro do mundo animal e dentro do mundo da natureza é justamente por existir essa pequena heterogeneidade aliás eu acho que no passado eu falei de Darwin então há um caráter que se estabelece um pequeno traço e que vai se tornar estável não digo fixo mas estável o óleo e a água se misturam de forma instável tudo bem mas se misturam podem tentar fazer um molho vinaigrette e vocês vão ver que depois de um certo tempo o óleo vai subir novamente à superfície mas existe uma certa estabilidade e assim dá para comer ou usar esse molho vinaigrette esse molho vinaigrette é a vida suficientemente estável para que duas pessoas possam conviver juntas e suficientemente estável para que nós consigamos viver sós ou seja suportando a solidão caso contrário não seria possível eu gostaria de ter conhecido a paciente da Jacqueline para mostrar que a água e o óleo podem se misturar quem sabe se eu tivesse conhecido Jaspers e Heidegger eu não teria pensado numa conciliação mas quem sabe poderia ter entendido o que há de conciliável entre as duas obras dos dois autores ok outras perguntas outros comentários Andrés vamos ter de uma última o microfone por favor uma última pergunta depois nós vamos almoçar prometo os equipamentos e funcionais vão terminar d'accord se alguém quiser conversar com o professor que sabe sim ah bom d'accord 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 merci beaucoup a demain pour la suite vous voyez le micro émoire on n'arrive pas à se mélanger on est hétérogên voilà d'accord Obrigado.